Boa noite pessoal, estamos aqui para mais um Hangout ao vivo e o tema de hoje é Caminhos Atuais para a Esquerda. Contamos aqui com o Francisco Penha, com o Gilberto Oliveira, com o nosso amigo Marco Freitas, com o Marivalto Rissato. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui inicial e depois ouvir a palavra de cada um e que tem a ver com esse tema que eu escolhi aqui para o Hangout, os caminhos atuais para a esquerda. Ao meu ver, como todo mundo sabe, aliás, é óbvio, o PT está sofrendo aí uma crise interna e externa. O problema do mensalão, a pressão que a mídia está exercendo sobre ele cada vez mais. Agora eles querem, estão alegando também que a Dilma, o governo, estão colocando em questão o governo da Dilma por causa do desempenho econômico que não está sendo assim espetacular. Então eles estão assim, o presidente Lula, que está completamente perseguido pela mídia, é um ex-presidente que eles querem depor. É até estranho, né? Ele já é ex-presidente, os caras continuam atrás dele. Então, eu vejo uma situação difícil, perigosa, onde tudo que o PT fez aqui, construiu, está começando a ficar em risco. Por quê? Vejam, daqui dois anos, temos aí eleições. Se esse pessoal conseguir, de repente, eleger a Aécio Neves, por exemplo, aí fica mais difícil, vai ficar uma situação impraticável para a esquerda. Mesmo que tenha gente aqui que diga que esquerda, PT não é uma esquerda mais radical, mas ele representou e representa sim uma posição favorável ao povo, uma posição à esquerda, com certeza. Então, eu queria saber de vocês aí, quais são os caminhos que a gente deve seguir atualmente? Por quê? Por que disso? Porque, como eu falei, está sendo colocado, está em xeque a situação do PT e quais a situação do PT e a situação da esquerda? Por quê? Se assume futuramente aí um Aécio Neves, quer dizer, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Tem outros caminhos? Será que a gente pode pensar em outros caminhos aí que não sejam os democráticos? Então, o que vocês acham da situação atual da esquerda? Vou começar, então, como chegou nosso amigo, a voz do comunismo do Cristiano, vou começar pelo Cristiano, aí em seguida, né, da esquerda para a direita, Cristiano, Francisco, Gilberto, tá? O Cristiano, você ouviu a minha pergunta, né? A minha questão, né? Deu para entender a minha questão? Se você puder resumir lá, agradeço, que tem algumas interrupções aqui. Tá, eu vou resumir, que é o seguinte, ó, eu tô dizendo o seguinte, que... Ah, vamos esperar, peraí, tem mais um que tá entrando. É o REC. Ô, Eduardo, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tem som aí, Eduardo? Deixa eu só consultar o Eduardo aqui. Tem som aí, Eduardo? Tá, tem som. Tá ouvindo? Tranquilo, tá. Beleza. Então, temos aqui agora o Eduardo REC também, e eu gostaria de fazer a colocação novamente, aqui para o Eduardo e para o Cristiano que não ouviram, que é o seguinte, nós estamos, quer dizer, a esquerda, vamos considerar o PT como esquerda, que é o governo, tá? Agora, a gente pode discutir isso, tem gente aqui que nem acha que o PT é esquerda, mas é o partido que tá mais à esquerda, é o partido que tá mais ao lado do povo, é o partido que conseguiu mais conquistas sociais do Brasil, foi o governo que conseguiu mais conquistas sociais do Brasil, e ele tá numa situação difícil, tanto que o Rui Falcão tá convocando toda a militância, os ministros tão começando a entrar também na defesa do PT, porque ele tá, ele tá sendo atacado por todos os lados, né? Tá sendo atacado pela, pela mídia, mídia golpista, tá sendo atacado pelo STF, tá numa situação difícil, e agora para incrementar ainda, resolveram, até o The Economist fez uma, fez uma reportagem ridícula, sugerindo pra Dilma, pra que ela demita, demita o Guido Mantega, né? Que é um absurdo, e as pessoas estão discutindo, estão discutindo agora, realmente o governo Dilma, em relação aos resultados econômicos, que não são tão excelentes como eles queriam. Então, a gente tá percebendo que é uma tentativa geral, agora, muito forte, como nunca houve nesses últimos 12, 10 anos, pra derrubada da esquerda. Agora eu vou perguntar, só um minutinho, Eduardo. Só pra eu passar aqui uma frase rapidinha aqui da Dilma Rousseff, cara, eu que você sabe que eu sou um crítico do PT, e você sabe os motivos, né? Mas hoje ela foi muito feliz no que ela disse em respeito aos royalties e ao negócio do petróleo, que isso é temporário, mas ela vai investir na educação, porque isso é pra sempre, a educação. Cara, quase bate palma. Pode completar. Verdade. Então, agora, o que vocês acham, perante essa situação, entendeu? Desse risco que a esquerda tá correndo, em termos que, lógico que eu acho que não vão derrubar o governo, acho que não vai chegar a esse ponto, não sei. Mas, daqui dois anos tem eleição, e se cair a popularidade aí do PT, da Dilma, do Lula, a gente corre o risco de ter um Aécio Neves aí no governo, entendeu? E aí, o que a esquerda vai fazer no Brasil mais? Entendeu? Já não conseguiu por via democrática. Existe outra via? Será que... Qual o caminho que a esquerda deve tomar nessa situação? Dá pra resolver esse impasse atual? Entendeu agora, Cristiano? Mais ou menos a minha colocação? Então, vamos começar pelo Cristiano, depois segue o Eduardo, o Chico Penha, o Gilberto, tá? Vamos lá. Pode falar, Cristiano, o que você acha disso aí que eu coloquei? Eu acredito o seguinte, que apoiar esse tipo de governo, mesmo nas áreas de crise, é algo sempre perigoso e muito arriscado. Por que eu digo isso? Porque eu lembro que, quando houve as eleições de 2010, houve um terrorismo muito grande, tanto, claro, por parte da direita contra o governo Dilma, quanto por parte do governo Dilma contra o Serra. E aí, o que foi que aconteceu? Nós vimos que, basicamente, não teve essa coisa toda que, claro, a direita dizia que a Dilma faria, e também, ao mesmo tempo, esse governo Dilma mostrou-se um governo de continuidade com relação à política que havia sido antes definida, a política econômica. É claro que essa política econômica, ela apresenta muitas vantagens em relação à do governo FHC, à política estritamente neoliberal mantida pelo PSDB. Só que, ao mesmo tempo, é interessante lembrar que o governo Dilma, por exemplo, ele patrocina a revista Verde e outros meios de comunicação reacionários. A própria Dilma mostrou-se, desde o início, conivente com o status quo e agora está colhendo os frutos daquilo que plantou. Nós sabemos que o governo federal, por exemplo, ele paga pela publicidade na revista Verde, a mesma que calunia e difama esse governo. E isso mesmo, órgãos de imprensa, como, por exemplo, a Carta Capital, nomes como o Emissadé, já citaram até que o governo Dilma, ele acabou se tornando uma espécie de, ele sofre atualmente de uma espécie de síndrome de Tocomo, onde a vítima acaba criando uma simpatia pelo seu sequestrador. E, atualmente, a mídia, quanto mais ela ataca o governo, praticamente não se faz nada. Caiu? Acho que ele caiu. Deu uma travada aí, né? Deu uma cortada. É. Deu uma cortada. Quanto na Venezuela, por exemplo, o Chárez, o Tiago Esquilçofim... Você está cortando... Saiu um aqui, Marivalto, no circuito. Esse Google está ruim esse dia? Está ruim. Está acontecendo. Está bem caindo bastante. O Ender foi fazer um hangout também, teve que parar no meio, porque caiu tudo. O Cristiano está congelado. Passa para o hash. Vou passar para o hash, depois o Cristiano entra e complementa. Pode falar, hash. Você entendeu a minha colocação, né? Refaz a pergunta. Ulisse, porque deu uma picotada aqui na hora. Não, eu vou resumir então em duas, três frases só. É o seguinte. O Marivalto também caiu. Estranho. Eu acho que ele está voltando. Vamos esperar só um pouquinho. Isso é foda, quando acontece, você faz um discurso bonito, retado, falando 30 segundos e... Então, bom, vou resumir aqui, Eduardo. O que acontece é o seguinte. A direita está, eu acho que nesses dez anos, a maior crise que, obviamente, acho não, tenho certeza, a maior crise que o governo do PT, que nós podemos chamar aqui, vamos simplificar de esquerda, está sofrendo a maior crise. Por causa do mensalão, por causa do mensalão, por causa agora dessa perseguição ao presidente Lula, por causa de agora questionarem o governo Dilma, principalmente na situação econômica, a gente se intrometendo, inclusive daquele jornal lá, da revista The Economist, lá, que diz, sugerindo que a Dilma troque o ministro, Guido Mantega. E gente na televisão, na Globo News, que já ouviu isso também, entendeu? Então, o governo do PT, tanto que agora, até que enfim, né, depois de tanta pressão, o PT está começando a se defender. O Rui Falcão está chamando, conclamando toda a militância, todo, inclusive os governadores, tudo, para defenderem o partido, porque ele está sendo esmagado aí pela mídia e pela direita. Então, a questão é essa, qual que é o caminho para a esquerda, entendeu, diante dessa situação? É complicado, né, a gente observa aí que o país, ele está, mesmo que em passos vagarosos, está caminhando aí para consertar muitas coisas que ficou lá atrás, né? Lá atrás, a deseja, só nem falar, FHC, o demagogo, tudo, né? Então, assim, qual que é o caminho? Seria dar continuidade ao que vem fazendo e procurar aí melhorar, melhorar cada vez mais, né? Críticas sempre vão ter, é óbvio, né? Mas procurar melhorar, né? Apesar de eu não ser partidário do PT, você sabe muito bem disso, né? Mas, assim, tem que dar uma continuidade no trabalho e mostrar para a mídia aí. Opa! Ah, tá, ok. Mostrar para a mídia, de fato, o que é. Sobre o que aconteceu lá no Mensalão, eu acho que tem que respeitar a decisão do Poder Judiciário e procurar mostrar, mostrar o serviço, mostrar que realmente, sabe, está no caminho certo. E, assim, a minha opinião sincera aqui, foram condenados e paguem por aquilo que errou. Agora, aqueles que não estão, mostra aí, né? Continue o trabalho. A Dilma que continue o trabalho dela, que para mim está melhor que o do Lula. Beleza. Chico Penha, pode falar. Daqui a pouco o Cristiano volta. Espera só um minutinho, hein, Cristiano? Chico Penha vai falar agora, depois você conclui depois o que você já tinha falado, tá? Então, fala aí, Chico Penha. Bom, a perseguição ao Lula é a prova mais evidente que ele é uma figura que não ficou no ostracismo como o FHC, que precisa se promover à custa de filme pró-maconha para ficar em evidência na mídia. Então, o Lula, depois que ele deixou a presidência, ele ganhou honrarias, inclusive ele se absteve de ganhar prêmios no exterior, prêmios honoris causa e tal, se absteve para não ligar isso à promoção na presidência, o que fez muito bem como estadista. E, não me lembro agora, mas acho que ele recebeu três ou quatro prêmios, um honoris causa, prêmios na França, ou seja, o presidente Lula, ele é escurraçado na nossa nação, no nosso país, como analfabeto, semi-analfabeto, como vagabundo, como pinguço, e é evidenciado, é lisonjeado no exterior, é tratado como um estadista, como um dos maiores presidentes, os maiores líderes populares que já houve. Inclusive, Chico Penha, só para complementar, o François Hollande falou exatamente isso que você está dizendo agora, que o Brasil está cometendo um grave erro, porque o Lula é uma figura internacional. Pode falar. Exatamente. Então, ele mesmo veio a público, o François Hollande, em defesa do Lula, ou seja, órgãos de imprensa internacionais defendem o Lula, nomes importantes, ex-presidentes, presidentes, a América Latina toda, Hugo Chávez, a presidenta da Argentina, todos defendem o Lula para concretizar uma unidade latino-americana de nações, para que a América Latina se torne forte, e o Brasil, com a sua mídia podre, essa mídia vendida, essa mídia asquerosa, é a única força política, porque o PIG, ele é considerado como um partido político, e é mesmo, ele faz as vezes de partido político, Globo, Veja, Estadão, Floresta de São Paulo, são os principais veículos que, na minha concepção, não são veículos de imprensa, eles são um partido político que promove injúria, promove mentiras, promove difamação contra um presidente que é, enfim, que é invejado por sociólogos, com PHD na França, que a gente sabe bem quem é. Então, esse é o quadro. Então, se o presidente Lula está sendo perseguido, é porque ele é importante hoje no cenário nacional. Ele indicou o Haddad, que foi um poste, indicou a Dilma, que foi um poste, e o próximo poste que ele indicava é cair bem na cabeça dos tucanos. Então, esse que é o medo dos demotucanos. O presidente Lula tem apoio popular, saiu com 80%, com quase 73%, 80% de aprovação popular. O Fernando Henrique, se não me engano, saiu com 40%. Então, é isso, gente. 37, né? Então, é isso, pessoal. É inegável, é inegável que o presidente Lula, ele é uma figura de representação, independente se ele praticou corrupção ou não, eu, na minha concepção, até acho que deve ter participado de... Enfim, mas não há provas, inclusive, até agora, não há provas. Eu sou bem cético quanto a isso. Se surgir provas contra o Lula, daquela mulher lá, né? Rose, né? Rose Mary e tal. Mas ali já teve provado que ali era fake. Exatamente. Se surgir provas, se surgir provas que ele participou, que ele liderou o Mensalão... Eu, eu não sou nenhum fanático petista. Eu estou petista. Há muito tempo eu voto no PT porque eu acho que é o melhor partido hoje de representação popular. Embora eu tenha muita simpatia pelo PC do B, muita simpatia pelo PSTU, enfim, de partido de esquerda, eu votei no Roberto Freire, foi uma das maiores decepções da minha vida. Eu votei no Roberto Freire em 1989, que era do PCB, do B, se não me engano. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que pensa de esquerda. Agora, se você vier, se houver provas concretas contra o Lula, contra quem quer que seja, e não simples grampos que não se escutam o áudio, que não se acham o áudio até hoje, como foi feito pelo Demostra e pelo Gilmar Mendes, e patrocinado pela Veja, aí não dá para aguentar. Agora, o duro é esse povo acreditar em mentira. Aí eu parto para a segunda fase do problema, ou seja, como, né, o Ulisse perguntou, como resolver esse molho? Como solucionar isso? Então, é o seguinte, eles estão desesperados com o Lula e a Dilma, o Lula apoiar a Dilma e a Dilma ganhar a reeleição em 2014. E isso eles não vão engolir quieto, pessoal. Eles não vão engolir uma quarta derrota. Os demotucanos não vão engolir isso. Então, eles vão articular de qualquer maneira, da manhã mais suja e sórida, como eles estão acostumados, e vão detonar o PT, representados hoje, mais especificamente pelo Lula e a Dilma, que são as figuras mais importantes. Solução para isso, como amenizar esse ataque infame? Lei de Médios. Eu venho insistindo nisso, a lei da mídia, que não é censura, que existe em vários países, precisa ser implantada no Brasil urgentemente. O PT tem que colocar isso na agenda política para aprovar essa lei. Não vai ser fácil aprovar essa lei. Vai ter muito esperneio por parte dos grandes donos de canais. mas, enfim, para democratizar a informação, para não haver monopólio de ideia, veja e Globo, veja e Globo, e a Globo, por sua vez, é replicada pelos outros veículos, não tem muita diferença entre SBT, Band, etc. Cultura pior ainda, que foi privatizada pelo PSDB, está um lixo, alguns programas se salvam. Enfim, eu acho isso aí. Então, eu acredito que, para amenizar esse ataque, para deixar a coisa democrática justa e honesta, precisamos da lei de médios. Segue o trem. Boa, legal, Chico. O Diba, pode falar. Qual a palavra? Ah, o cara já caiu de novo. Eu acho o seguinte, eu também concordo que o PT não é um partido da esquerda clássica, mas é o que eu sempre falo, eu sempre votei depois de 2006, no PSOL. Só que acontece que no segundo turno, vai ou o projeto do PT ou o projeto do PSDB. Aí fica fácil de escolher. Aí eu não tenho nenhum o que pensar. que o PSDB é um partido que fez as privatarias, que vendeu nosso patrimônio a preço de banana, acabou com as universidades federais, servidor público ficou oito anos sem aumento, o cara pegou a economia, estava ruim, mas ele passou pior para o Lula do que ele pegou, porque a dívida interna, a dívida pública, a dívida externa, ele vendeu bilhões e bilhões de dólares de patrimônio e ainda conseguiu colocar nessas reservas internacionais de 120 e poucos bilhões para 17 bilhões. O cara tem um vídeo dele aqui, não é ninguém dizendo, é o próprio FHC dizendo que se a eleição fosse três meses depois, ele perderia a eleição, porque ele não conseguiria seguir o dólar por um real por muito tempo. E é ele dizendo, não é ninguém dizendo não, e aí ele toma uma puxada de orelha de Bill Clinton, que disse que o Brasil não estava fazendo o trabalho direito, comparava o Brasil a Zimbábue, ou sei lá, que é outro país da África, e ele passou o bastão para Lula, o Brasil teve que pedir ajuda em 2013, em 2003, para o FMI, o Brasil teve que pedir empréstimo para o FMI em 2013, aí ele diz, a gente passou por várias crises, quer ter crise pior do que essa de 2008, uma das piores crises do capitalismo, e o Brasil foi um dos últimos a entrar, e o primeiro a sair da crise, o povão nem sentiu essa crise direito, o desemprego hoje em dia está em 5,8%, o FHC passou para Lula, o desemprego estava em 13%, então não existe números que digam que o governo de FHC foi melhor que o do Lula. não existe números, e você pode perguntar para o povo, eu mesmo tinha um aluno, ele era da classe alta mesmo, ele tinha muito dinheiro, ele perguntou, como é que você sabe que o governo do Lula foi melhor? Eu falei, pergunte para a menina que trabalha em sua casa, vá lá e faça, agora faça a pergunta para ela, sem impor a resposta que você vai querer, tem que ser idôneo, isento, e pergunte para ela se ela está melhor hoje, ou se ela está melhor, isso tem uns 3 anos, ou se ela está melhor há 15 anos atrás, você tem quantos funcionários em sua casa, ela tem 3, pergunte para os 3, na outra semana ele viu, é realmente, os termos de sério que estão bem melhor agora, eles estão podendo comprar o eletrodoméstico, estão tendo entrada na casa, para comprar a casa deles, essas coisas, eu falei, então é isso que importa para o povo, se o cara está governando mais, melhor para os pobres, que é a maioria do país, ou se está governando para o rico, o problema é que Lula está governando também para os ricos, ele não fez um projeto só para os pobres, então é essa a crítica da esquerda, eu realmente, eu sou bem de esquerda, mas eu acho que o Lula fez, na minha opinião, eu acho que o Lula fez o possível, eu estava conversando uma vez com o Luizes aqui em off, e aí ele falou uma coisa que eu realmente já tinha pensado, que imagine que o Lula fez o que fez, e ele quase sofreu um golpe de Estado, um golpe branco, que foi aquela crise do Mensalão, ali quase não foi um golpe de Estado, e ele não fez nem 20% do que deveria fazer, segundo a esquerda clássica, ele não devia pagar o FMI, ele não devia bancar banqueiro, ele não podia, só que ele fez isso e quase tomou um golpe de Estado, imagina se ele tivesse feito o projeto do PSOL original, que é o PSOL antigo PT, o PSOL foi o PT que não aceitou as mudanças do PT, em 2003 para 2004, 2005, então imagina se ele faz, eu tenho certeza que ele ia tomar um golpe de Estado, se o Lula vinha com aquelas mesmas coisas que ele tinha antes, ele ia tomar um golpe de Estado fácil, e uma coisa que você vê, é que pela regra da casa, do Congresso, o partido político, o maior número de deputados, é que teria direito a ter o presidente do Congresso, e que seria a do PT então, só que como o presidente do Congresso, se fosse o petista, não ia aceitar a impeachment de Lula, o que foi que eles fizeram? Eles acabaram com essa regra e botaram aquele Severino Cavalcante, que é da oligarquia lá do Nordeste, e aí o que foi que aconteceu? Não conseguiram arrumar o golpe, Severino Cavalcante caiu por uma coisa de suborno de 15 mil reais, lá do restaurante do Congresso, imagina o cara que tem dinheiro para caramba lá, é a família atualmente tradicional, se corromper por 15 mil reais, eu acho que ele é corrupto, mas se ele fosse se corromper, ia ser por milhões, não por 15 mil, do restaurante do Congresso, as maluquices, e aí por quê? Porque tiraram ele da jogada, a gente não conseguiu dar o golpe, tira esse cara daí, que ele só fazia besteira, dizia que o Congresso era supositório, falava um cara de besteira, e com certeza, todo mundo que é político em Brasília, e já está há muito tempo, sabe que existia um mensalão, a FHC fez um mensalão, da reeleição, ele pagou em 94, 95 para 96, ele pagou 200 mil reais, por deputado, para votar a favor da emenda, e aí, só que qual é o problema? FHC, a mídia estava fazendo jogo de FHC, saiu em jornais assim, mas não deu mais continuidade, abafaram o caso, e aí todo mundo esqueceu, ninguém mais lembra hoje, do mensalão da reeleição, 200 mil reais há mais de 10 anos atrás, isso era um dinheirão hoje, só que não saiu na Globo, não saiu na Veja, não saiu na Folha de São Paulo, não saiu do Estado de São Paulo, por quê? Porque é tudo mídia do PSDB, tudo mídia que trabalha em pró do PSDB, é só você ver no editorial da Folha de São Paulo, ou acho que é da Folha? Eu não sei se é da Folha, já fui lá, na linha editorial da revista, acho que é Folha, tem lá, dizendo que a Folha é um governo anti-PT, imagina, está no editorial da revista, então, sabe, você vai lá, e o Estadão também, entendeu? O Estadão, ele fez editorial, em 2010, anti-PT, então imagina, aparecendo, então é isso, então, todo mundo sabia do mensalão, com certeza o Lula sabia do mensalão, ele não é nenhuma criança, mas ele chegou lá e fez o seguinte, como é que é isso aí, não, mensalão, você tem que votar tal, tal assim, tem que pagar, fazer o conluio aí, e se não for assim, você não governa, porque no Brasil, o pessoal acha que é só votar no presidente, mas uma das coisas mais importantes, acho que é a mais importante que o presidente, é você votar nos senadores certos, nos deputados federais, porque são eles que fazem a lei, que é dito, que passa ou não, aí agora, agora você vê a aberração, que todo mundo sabe que o Brasil tem uma péssima educação, e quando foi na hora de votar a favor dos royalties, 100% para a educação, só o PT, 100% do PT votou contra. Vou fazer só uma observaçãozinha aqui, Giba, você falou do negócio do mensalão, que o Lula talvez soubesse, eu também concordo com você, agora veja bem, o Obama, não fez mensalão lá nos Estados Unidos, e o que aconteceu? o governo dele premiou, os primeiros quatro anos não foram absolutamente nada, ele não fez absolutamente nada, não conseguiu nada. Mas lá nos Estados Unidos o mensalão não é proibido, é normal, empresa financia político, repassa dinheiro de um partido, pois é normal, aqui no Brasil também é normal, só que usaram... menos com o PT, né? Não, usaram isso na hora certa para tentar um golpe mesmo, não tinha outra coisa. Ah, isso, mas aí, essa é a minha crítica, quer dizer, todo mundo faz, e aí quando chega na hora do PT fazer, aí, rapaz, encheu o saco isso na mídia, pô. Então, mas só para lembrar, Gilberto, não foi comprovado, o mensalão de fato, não foi comprovado, não ficou comprovado, comprar o voto, o que ficou comprovado é o caixa 2. Você sabe por que não foi comprovado o mensalão? Você sabe por que não foi comprovado o mensalão? Porque o mensalão ia pegar 90% do congresso, é por isso que não foi comprovado, porque o PSDB estava sujo, o bem estava sujo, está todo mundo sujo, pô. Você reparou que quebraram o sigilo fiscal e bancário do Genuíno, do Dirceu, não acharam nada. Aí eles falaram assim, vamos quebrar de todo mundo aqui, vamos ver quem recebeu da Visanet e quem não recebeu. Aí ninguém aceitou, deram um calaburro, foi isso por isso mesmo. Agora esses dias estava passando na internet um recibo de vários milhões da Globo, que recebeu pelo Visanet. É, eu vi. DNA. Então, é isso que eu estou dizendo, o mensalão mesmo não foi para frente, porque eu acho que o mensalão foi o projeto assim, o projeto não, do PSDB, mas do Serra, porque o Serra, o sonho de Serra ser presidente do Brasil, ele é o sonho dele, ele é o caso da Serra, do século XXI, o frustrado, que tenta golpe, que é sujo, a pior espécie de pessoa é o Serra. O cara que recebeu uma bolinha de papel na cabeça vai fazer uma tomografia computadorizada, dizendo que foi agredido. O cara é ridículo. E aí, o Serra desagrega o próprio partido, ele mandou investigar a vida de Aécio Neves, sabe? Foi ele que mandou investigar o... Exatamente. O cara é sujo. O cara é sujo. Ele fez o Kit Gay, distribuiu o Kit Gay, e depois acusou o PT de ter criado o Kit Gay. O cara é sujo, ele é sujeiro, ele é... E aí, imagine se Lula tivesse um livro escrito contra, falando sobre a privataria do PT, e a Miriam perguntasse para ele o que ele queria deixar do livro, ele disse que não, é só lixo. A única resposta que o Serra deu foi que é lixo. Sim, velho, mas tem prova ali, tem tudo documentado, o cara foi lá, tirou a fonte, o cara mostrou as provas todas. Tem quase 100 páginas só de documento, está tudo nos fóruns de São Paulo, os documentos. E quando ele tentou acusar que o PT ia liberar o aborto no país, mas não falou que a mulher, aparece que a mulher dele fez aborto, contava no Chile. Exatamente. Muito baixa, né? E a galera sabe disso porque ela contou isso, ela contava isso na sala de aula quando ela era professora universitária. Ela contava isso para todas as alunas que ela fez aborto, contava no Chile, porque era um momento crítico da vida dele. E eu concordo, sabe, você está com a cabeça a mil em outro país, você não sabe como é que vai criar criança, você não sabe se vai poder votar para o seu país, sabe? Mas aí ele faz um discurso antes e faz um discurso hoje, né? Então o cara é suja. Ninguém condenou, ninguém condenou o aborto, mas assim, é hipocrisia, né? É hipocrisia, pô. É hipocrisia. A melhor coisa de eu falar assim, os caras, o Malafa, eu odeio, eu não aceito homossexualismo, eu sou contra, a prática e tal, e amanhã você é pego saindo com um, né? É hipocrisia. E aí Serra, 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 é gente da pior espécie, assim, ainda. É por isso que eu voto no PT, sabe? Eu queria que o meu partido ganhasse para ver o que ia dar, que era o pessoal, né? Mas eu fico até com medo que o que aconteceria com o Brasil se o pessoal ganhasse, né? Se ia ter uma revolução, se ia ter um golpe de Estado pela direita, porque o PT, que não é essa direita, não é essa esquerda toda, subiu ao poder, né? Você já vê 24 horas por dia a mídia lascando um pau em cima do PT. Imagina se for um partido de esquerda mesmo, esquerdona, que não quer pagar o FMI, que só de juros que a gente paga da dívida é 700 bilhões de reais. Imagine isso, investido em educação, saúde, transporte, essas coisas todas, né? E a nossa dívida é de um trilhão e meio, sei lá, um trilhão e 700 mil, que a gente paga só de juros da dívida, metade da dívida, praticamente. Então, esse é o discurso pessoal que eu aceito também. Mas imagine se o pessoal fizesse isso. Então, eu acho que o PT está aí, eu acho que ele fez o que era possível fazer, mas eu, na minha opinião, eu acho que poderia ter sido feito mais. Mas também a gente não está lá dentro, a gente não sabe como é que é o jogo lá, a sujeira que é lá, né? Mas, o que eu falo com meus amigos é que eles falam, ah, o PT não é de esquerda, eu falo, velho, é só você ver as últimas votações dos temas bases do Congresso. Quem votou a favor de 100% do rodoço do petróleo, PT e PSOL. 100% do PT e do PSOL votaram a favor. Quem votou contra o Código Florestal, 100% do PSOL e do PT votaram contra o Código Florestal. Então, é só você ver a... É só você perguntar no PT quem é a favor da privatização das empresas estratégicas. Ninguém, nenhum militante do PT é a favor, como nenhum militante do PSOL também é a favor. Agora, vai perguntar para o militante do PSDB e do DEM se ele é a favor. Uma maioria vai dizer que sim. Essa é a diferença do PT. O PT, pelo menos, é nacionalista. O PSOL quer... O PSDB quer entregar tudo para as empresas estrangeiras. E a troca de nada, dizendo que a liberdade econômica é o melhor caminho. Aí, nesse discurso aí, a FHC acabou com a nossa indústria naval, porque fazer navio lá na Coreia do Sul sairia, sei lá, 10% mais barato, 20% mais barato, mas acabou com o emprego da indústria naval daqui. O que é que o Lula fez? O caminho inverso. É mais caro, mas vai ter que ser feito aqui, porque a gente tem que ter o know-how. Quanto mais know-how a gente tiver, mais barato fica. Quanto mais infraestrutura a gente tiver, mais barato fica. E aí, falou para a Petrobras, vocês têm que comprar navios e plataformas aqui. Vocês têm que mandar fazer aqui no Brasil. E aí, pronto. Nossa, a indústria naval está reaquecendo de novo. A gente tinha a terceira maior indústria naval, caiu para décima pouca atrás. Por quê? Porque é esse projeto neoliberal dizendo que o que é melhor é você comprar mais barato? Depende. O melhor para o Brasil naquela época era fazer a indústria naval aqui mesmo saindo um pouquinho mais caro, porque o desemprego chegou a 13% do desemprego na FHC. E aí, depois, são essas várias políticas que fazem o governo do PT ser muito melhor do que o PSDB. Eu não acho que é um pouquinho melhor, acho que é muito melhor. Beleza. Ô, Marco Freitas, fala aí agora. Acho que ele está... Boa noite. Ô, Marco. Eu acho que esse pessoal não está mirando em 2014, não. Estão mirando em 2018, porque eles já sabem que perderam em 2014. 2014 já é perdido. Já está perdido. Entendeu? Eles estão mirando em 2018, eles estão tentando comprometer todo mundo com a lei da ficha limpa para ganhar não no voto, mas ganhar na falta de voto. Eu acho que 2014 já está perdido. É um golpe branco, entendeu? Um golpe usando a lei, entendeu? Vamos tentar comprometer todos os políticos do PT, deixá-los inelegíticos, principalmente o Lula, por isso que eles estão nessa caça às bruxas em cima, eles estão tentando pegar todas as figuras do PT e tentando condená-los para que eles caiam na lei da ficha limpa e que não possam disputar 2018, porque eles estão mirando. É, eu acho que 2014 já está perdido, porque Dilma tem mais popularidade que Lula, Lula saiu com 87% de popularidade. É, mas vocês têm que ver que a questão econômica é importante. Se eles começarem a bater nessa tecla do desenvolvimento menor, tudo isso, nós temos dois anos pela frente ainda. sinceramente, o povo não está nem aí para se o PIB está crescendo, se o PIB não está crescendo, entendeu? O pessoal está preocupado aí, os economistas estão preocupados com o endividamento do povo. Ah, o povo está se endividando, está comprando sei lá o quê, está comprando eletrodoméstico, está comprando sei lá o quê. O povo quer isso, o povo nunca teve isso. Eu sou de uma época em que as pessoas se endividavam para comer, entendeu? Agora, o povo está se endividando para comprar geladeira, para comprar iPhone, para comprar carro, para fazer... Cara, eu não estou nem aí. Você lembra fazer compra do mês e pagar em duas vezes no mercado? Lembra? Cheque mais da tarde. Não, isso quando eu não tinha conta era barraquinha. Mas, o Marco, deixa eu te perguntar, aproveitando a pergunta do Dereck, que está assistindo lá, você acha que o Lula, eles vão conseguir envolver o Lula nessa... Vamos tentar, vamos tentar de qualquer maneira. Você acha que vão conseguir ou não? O PIB vai conseguir? Vamos tentar de qualquer maneira, porque agora o STF já... Depois dessa última decisão do STF, você já não precisa de provas para condenar ninguém, né? Foi um julgamento de exceção. Ou seja, se acontece um estupro aqui a 100 metros da minha casa, automaticamente eu sou culpado porque eu tenho o domínio do fato, eu tenho um pênis, pronto, eu sou culpado, entendeu? Foi isso que se criou. Foi isso que se criou, entendeu? Não, o cara está perto, ele tem um pênis, ele é culpado, pronto, acabou. É isso que se criou, é um monstro jurídico. Acabou. Até o próprio criador é contra, até o próprio criador da teoria é contra. Não, não é criador, ele especializou o negócio. Mas como diz, essa coisa do domínio do fato, isso foi criado para condenar pessoas que ordenavam... Sabe de onde surgiu essa merda? Surgiu do seguinte, na... Tinha, é... O muro de Berlim, aquela coisa toda, tinha uma cerca eletrificada, tinha a arma enfarpada, mas isso não era o suficiente. Aí tinha também uma mina, tinha uma mina muito interessante, que ela não explodia, ela soltava uma labareda de fogo. Entendeu? E mesmo assim, o pessoal ainda insistia em... é... pular o muro, escapar e fugir, e alguns conseguiam passar. E quem conseguia passar era fuzilado, tinha uns guardas lá. E... E aí começou... E aí depois caiu o muro de Berlim e tal, o pessoal começou com revanchismo. Não. A gente precisa condenar esse pessoal lá que... é... que batou as pessoas que queriam atravessar para o lado ocidental. Aí eles começaram a criar... é... várias teorias e tal, e uma dessas foi o do domínio do fato. É... Então... Não, tá. Vamos começar a condenar lá o soldado que atirou no cara que estava atravessando o muro. Beleza. Pô, mas... É muita gente para condenar. A gente vai condenar esse cara? Não. Vamos condenar o cara que mandou ele atirar. Porque afinal de contas, o cara atirou porque ele estava ali de serviço. Poderia ser qualquer outra pessoa. Ele não estava ali com a intenção específica de matar o tal do sujeito que ia atirar. Ele simplesmente... é... estava ali... é... é... o importante é o mandante da coisa. Que exatamente serão os generais lá, os políticos e o pessoal da... da cúpula lá da... da antiga DDR, né? Da República Democrática Alemã. E aí eles usaram essa coisa. Apesar do cara não ter especificamente participado do ato, entendeu? Ele... ele sabia que o... que o soldado ia fazer aquilo, entendeu? Então ele... não dando contra a ordem, nem... e... também quando trocava o comando, o cara sabia ali que... ele não precisava nem dar a ordem, ele simplesmente não deu contra a ordem. Ele sabia que todo mundo que tentasse atravessar o muro, o soldado ia atirar no cara e que isso era uma ordem já anterior e ele mesmo assumindo o comando agora, a ordem continuava vigente. Então eles arrumaram essa coisa para condenar esse pessoal, entendeu? Então não tem nada a ver. E... descontestalizando isso, é... pô, você poderia, por exemplo, é... mandar prender é... um... um dono de qualquer empresa aí por qualquer coisa que qualquer empregado dele tenha feito. Entendeu? Não tem muita... não tem muita lógica nisso. Você vai colocar, ah não, mas o cara é poderoso, ele pode... quanto mais poderoso o cara é, mais ele pode é... é... encobrir os seus rastros. Ah, sim. Falei, cara, domínio do fato não é isso. Entendeu? Não é isso. E outra coisa, você... é... então faltou o princípio também da fungibilidade. Você não tem... Ah, quem é o agente do crime? Ah, é o soldado. Qual é o nome do soldado? Não sei, foram muitos. Entendeu? Não teve isso. Você sabe especificamente quem é quem, com o que, pagou a quem, não tem fungibilidade. Você pode responsabilizar diretamente as pessoas que fizeram isso ou que se envolveram nisso nominalmente. Os bois têm nome. Entendeu? Então, você não precisa jogar isso pra cima de uma maneira como foi feito na Alemanha, pra condenar o pessoal lá. Entendeu? Isso não era necessário. Você tinha exatamente especificamente quem era. Ah, mas quem foi que matou lá o dissidente? Ah, foi um soldado. Qual? Não sei. Foram durante quase 50 anos lá. Cada dia era um. O cara nascia, morria. E, pô, não tem essa rotatividade toda de gente. Você sabia exatamente quem era, quando era, quando foi. Levantaram tudo. Ah, não, mas vamos botar a culpa no cara porque o cara... Ah, ele é o chefe de todo mundo. Falei, é, mas ele é o chefe de quem? Ele mandou fazer especificamente isso? Só fazer... Ah, não sabemos. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Se a gente faz uma coisa que é da década de 60, dizia que a economia ia bem, mas o povo estava mal. Hoje o povo vai bem, a economia está mal. É só uma diferença do foco do... Exato. E outra coisa... A economia não está mal. Não. Esse ano ela não está crescendo porque não é do ano que cresce. Não, na verdade não é isso. Na verdade não é isso. O Chico Lopes, ele levantou uma questão interessante. Você sabe que teve a redução da Selic, né? E com a redução da Selic teve o impacto no spread bancário. Depois, né? Porque quando o Banco do Brasil e a Caixa de Colômbia que entraram para reduzir o spread bancário. Só que tem o seguinte, o 60% do PIB brasileiro é serviço. E desses 60%, 10% é serviço bancário. Você quando reduz a lucratividade dos bancos, você automaticamente você joga o PIB para trás. Fora a saída de dinheiro também, né? Porque um monte de investidor tirou o dinheiro quando o Brasil deixou de... Isso. Então, na verdade, o PIB teria não crescido tanto porque está sendo calculado errado. Só uma coisa aqui, o que eu vi aqui, o pessoal voltando. Eu já fiz essa conta, eu fui lá no Tribunal Superior Eleitoral e peguei. Dilma seria eleita se só contasse os votos do Sul e Sudeste. Ela ganharia o voto? Seria. Não. Seria. Absorçado. Quem elegeu Dilma foi Nordeste. Não. Aqui em São Paulo ela perdeu. No Rio Grande do Sul perdeu. Ela ganhou de lavada. Não, ela ganhou de lavada no Rio. Não, no Rio... Aqui, para você ter uma ideia, não... Acho que perdeu em São Paulo, né? Aqui, para você ver... Em São Paulo, em Minas Gerais, acho que perdeu. Não, ganhou. Porque tinha um ranço lá de Serra, porque a Serra acabou com... Eu vou tentar ganhar o mapa aqui. Não, eu já vaculei. Não perca seu tempo. Eu já vaculei. Dilma ganharia por 500 mil votos. Dilma ganhou do Sul, ela ganhou? Ganhou. Ela só perdeu em estado no Sul, acho. Só sei que somando tudo, o Sul e Sudeste, Dilma ganharia por 300 mil votos, 400 mil votos diferentes. Mas você acha que é muito 300 mil votos? Mas é a maioria absoluta. Bom, eu tenho a opinião que vocês estão menosprezando o perigo dessa presença do PIG maciça aí, entendeu? Eu acho que faltam dois anos ainda. Eu acho que deve ser resolvido isso de uma maneira muito boa, muito fácil resolver isso. Simples. Empresas que devem ao governo, elas não podem participar da licitação. E elas não deveriam também receber vergonha publicitária. É só estender a lei. Pronto. Na verdade, se a televisão é pública, por que o Estado ainda tem que dar dinheiro para poder avisar o povo das políticas que estão sendo feitas para o povo? Deveria ter a versão da voz do Brasil para a TV, né? Exatamente. Não em uma hora específica. O que está acontecendo. Não em uma hora específica. A Bolsa Família é assim, o programa lá é assim, foi abaixar, agora saiu a lei e tal, para avisar o povo. Queriam derrubar a Hora do Brasil no rádio? É, eu ouvi falar. Está vendo aí? Dilma no Sudeste e Sul, 29.807.768 votos. Serra Sul mais Sudeste, 29.403.649 votos. Deveria, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, o PSOL ganhou do PSDB e do DEM. E para mim foi uma vitória, apesar do PMDB, porque os caras gastaram 20 vezes menos e tinham 10 vezes menos de tempo na televisão. Eu acho que foi uma vitória, cara, ter 25% dos votos pagos. Com certeza. Mas eu acho que depois, eu acho que se ele continuasse, ele ganha o Freixo, né? É. Eu digo uma coisa, eu não votei nele para o prefeito, mas voto para o governador. E ele fez uma coisa muito boa, ele usou essa eleição para ganhar visibilidade. Porque o que ele precisa fazer, a prefeitura não serve. É, ele precisa fazer uma coisa de estadual, né? Exatamente. É, mas eu acho que... E aí, o Gabeira, o Gabeira também quase ganhou no Rio, há dois anos atrás. Eu gosto do Gabeira como parlamentar, não acho que ele seria bom comprar. Eu não acho, acho que ele tem umas ideias meia tolas. Eu acho que ele é bom em encher o saco, isso ele é bom. Ô, Marivalton, o que você acha? Você não acha que a situação é mais perigosa do que o pessoal está vendo aí? O que você acha? Eu acho que sim, o pessoal se empolgou muito, porque ninguém acreditava que a Dilma ia ganhar. E ninguém acreditava que o Haddad ia ganhar aqui. O Haddad, quando começou a campanha, ele estava com 3%, pelo menos era o que? O fenômeno do Rousseau não. Mas aí, o que acontece? O Serra, ele tinha muita rejeição. Não é que o povo foi com o Haddad. A rejeição do Serra derrubou o Serra. Tanto que o Rousseau não estava na frente. Então, achar que o PT está com a bola toda, eu acho que não. Achar que o PSOL também tem poder, é... Ó, o PSOL, nessa eleição, ele cresceu 98%. Mas por quê? Ele não tinha nada. Agora ele teve uma ascensão, então parece que ele cresceu muito. Mas os votos do PSOL é risório. E o PT, ele vive do quê? Ele vive da militância. Mas não tem como contar com os votos só da militância, porque perde a eleição. Como sempre perdeu. O PSOL teve 2% dos votos aqui na Bahia. Pois é. Então, tem que mudar a estratégia. Mas é a minha vez agora de falar, coisa lá? Como é que está aí? Vai falar. Era o Marcos. Ô Marcos, terminou? Marcos? Eu nem sei, eu me perdi um pouquinho. Quer continuar? Continua aí, pô. Deixa eu ver onde foi que eu pari exatamente. Pega seus papéis. Bom, eu postei aqui a tal facsímile da edição do João 9, de 1997, mostrando a confissão do cara que recebeu 200 mil reais para ele mais 4, para botar para ter reeleição. Bom, isso não vai dar em nada, né? Como dizem, justiça para preto, pobre, puta e petista. Encerro, senhores. Então, eu gostaria de fazer uma colocação, que o Lula também está sendo perseguido, embora ele tenha declarado que não aceita, mas há uma grande especulação que ele seja candidato a governador de São Paulo, o que seria, simbolicamente, mais desesperador do que a própria Dilma ser reeleita. Entende? Então, independente do Lula ser queimado como um apoiador de um outro candidato PT em São Paulo, que possivelmente também pode ser o ministro Padilha, que já está sendo cotado, ou ele próprio, Lula, que também é uma especulação longínqua, então a gente precisa analisar que o PIG tenha esse pavor. Lula ser governador de São Paulo seria um pesadelo. É, eu acho que também seria. Pode ser isso, que eles estejam com medo e querendo depor um ex-presidente. Eu acho que eles têm um projeto para esse Aécio Neves, vou ser sincero. Esse sujeito aí, eu tenho um grande receio dele. Não, para mim é tudo falado no mesmo saco. É que agora que o cara tomou tanta derrota, eles vão tentar por outro. O Alckmin tem um nome muito forte, apesar de toda essa baderna que está sendo São Paulo aqui, mas eles vão tentar criar nomes mesmo. O Fernando Henrique está maluco para o Aécio Neves ser candidato, entendeu? Quer dizer, o Fernando Henrique já lançou o Aécio Neves candidato e ele tem a simpatia, com certeza, do PIG. Essa é a questão. E ele é um cara também hipócrita e populista que consegue também simpatia do povo. O que você acha, Eduardo, sobre o Aécio Neves? Não sei. Para muita gente pode ser um nome novo, uma coisa diferente, porque o povo já cansou do Serra já cansou. É um cara bonitinho, assim, em termos assim, para mim é um color dois, é um perigo. Sim, exatamente. É um color aí, dois, vive aí nessas baladinhas, dirigindo embriagado, etc. Bom, mas eu não vejo ele, assim, forte para estar disputando com a Dilma, não. Não vejo. Sinceramente, eu acho que a Dilma se reelege tranquilamente. Eu acho também. Eu acho que a Dilma... Eu acho que o projeto deles é para evitar que Lula, se talvez fosse candidato de São Paulo, em 2018, 2016, né? Eu acho, assim, eu acho não. Eu escutei alguns militantes aí do PT, mesmo eu não sendo do PT, né? Deixo bem claro, dizendo que a única forma de derrubar essa hegemonia do PSDB aqui no estado de São Paulo seria o Lula saindo candidato. Mas pode ser aí um tiro que... né? Um tiro pela culatra, né? De repente, se ele perde aqui em São Paulo, ele pode perder muita popularidade. Mas a S também, sinceramente, me perdoa. Ah, mas eu acho que se Lula fosse um prefeito, ou governador, acho que ele ganharia. Talvez, não sei. Não sei qual é a realidade de São Paulo. É, eu... É bem diferente daí de cima, viu? A realidade de São Paulo é triste. E o estado aqui está aparelhado. Não, aqui também... E o reitor da universidade, agora... ocorreu aí uma universidade aí, foi votado um reitor, daí não aceitaram, foi posto outro reitor que não foi votado, não é o que ganhou. Então, o São Paulo é um negócio complicado. É, eu não sei. Mas aqui, aqui também está tudo escateado. Bom, eu acredito ainda que o Lula saindo como candidato a governador do estado de São Paulo seria o candidato mais forte para poder derrubar a hegemonia do PSDB. Eu não vejo outro nome aí do PT, ou do PT em específico, mais forte para isso, né? Apesar que na última eleição o negócio já começou a se espremer um pouco, né? Mas, enfim, não sei. De repente ele queira sair candidato a governador do Rio de Janeiro também? Por que não? Deixa eu dar um aviso aqui. O Merlin das Trevas está assistindo aí. Entra aí, o Merlin das Trevas tem uma discordância com nós aqui, respeito do Lula. Eu passei o link para você no Skype. Entra aí, entra aí, pode malhar o Lula aí, à vontade. A gente aqui é democrático. Pode seguir aí, né? É, e bem dizer, deixa eu deixar bem claro também que eu não sou favorável ao Lula, não. Então, aí tem mais um amigo, senhor. Fala aí, Chico Penha, você estava falando, eu te cortei. Não, acho que isso aí mesmo não tenho muito o que. Só essa possibilidade do Lula ser governador de São Paulo que, na minha opinião pessoal, apesar do Alckmin estar em uma queda crescente, né? Devido à inépcia na administração da violência, eu acho que o único a combater os tucanos aqui é o Lula ou alguém muito forte que ficasse em evidência até 2014, que pelo que se especula é o Padilha, né? O Haddad não vai sair, né? Porque seria muito feio, ele fazer como o Serra, ele mesmo já disse que não sai, não deixa o mandato pela metade, o que eu também concordo, né? Ficaria muito feio para ele fazer o igual que o Serra fez por duas vezes. Então, eu acho isso aí, eu acho que o Lula é o candidato ideal para tirar a dinastia de mais de 20 anos dos tucanos em São Paulo. Aliás, pela história recente de São Paulo de 40 anos, nunca houve um governo progressista aqui, estadual, só governo de direito. Chico, a única coisa que explica isso, que explica a eleição em São Paulo é a síndrome de Estocolmo. O que é que ele está gostando? Alô? E aí? Oi, oi. Pode falar, pode falar. Segue então. Não, eu terminei, beleza. Marivalto, uma palavra? Tá. Então, eu, 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 lembrando, cara, eu vou falar num... sem vergonha de falar, mas na verdade, eu era fã do Fernando Henrique, eu tinha em casa aquele livrinho que ele lançou o projeto para o Brasil eu era fã, eu falava, pô, que legal, um presidente intelectual tanto que eu me formei em sociologia eu tinha uma admiração muito grande e ainda tenho por muitas coisas do Fernando Henrique, mas depois que eu comecei a estudar um pouquinho e fui começar a estudar, ler um pouco de economia, de teoria política e tal, eu tive uma grande decepção, você pega a história do Brasil da dívida externa, por exemplo nós demoramos 500 anos para chegar até o Itamar quando a dívida tinha diminuído um pouco o FHC ele pegou o país em sétimo lugar na economia mundial ele quebrou duas vezes o FMI socorreu o país teve apagão o pessoal aí lembra o desemprego bateu recorde no país para não ficar tão feio criou-se o termo de informalidade do trabalho não é bonito, né? tem o trabalho formal e o trabalho informal informal é uma coisa bonita não é informal não fala que é precarização do trabalho é o cara trabalhar lá de vendedor mascate fazer bico sem direito nenhum quebrou um dedo tá na rua não tem dinheiro não come não bebe mas então a dívida foi pra 11 ó, a dívida aumentou 11 vezes a dívida que ele pegou de Itamar ele entregou esse país o Lula um país que tava entregando suas seu patrimônio um monte de empresa privatizada inclusive a Vale foi vendido a preço de banana o francês queria dar trilhões ele vendeu por alguns bilhões ele entregou em 13º lugar na economia mundial pro Lula com uma dívida 11 vezes maior que ele tinha recebido do Itamar com uma taxa de desemprego recorde o sonho dele era dar um salário mínimo de 100 dólares hoje o salário mínimo tá em 320 dólares o que que o Lula fez? quitou a dívida dívida externa quitou a dívida hoje tem uma reserva de 70 80 não sei se 350 bilhões quanto? 350 350 350 bilhões o que dá uma sustentabilidade pra nossa moeda eles falam que o real veio do FHC o projeto do real do FHC era diferente do projeto real que temos hoje naquela época o lastro era no dólar hoje o lastro é nas divisas que a gente tem lá fora e nas reservas energéticas outra coisa hoje o Lula entregou em sétimo lugar novamente o país pra Dilma hoje estamos em sexto com taxa de desemprego recorde mas ao contrário hoje não é mais a quantia de desemprego hoje é o menor desemprego dos últimos tempos o salário mínimo que o sonho do Fernando Henrique era dar de 100 dólares hoje chega a 310 dólares o pobre hoje tá irritando a classe média porque tá dividindo com ela o espaço nas ruas o espaço nos aeroportos e o espaço nas faculdades é como eu falo não tem foi 2 milhões só um minuto foi 2 milhões parece aí o último cálculo de jovens pobres colocados na universidade pelo ProUni o ProUni é um programa de esquerda esse projeto que o PT implantou é de esquerda é socialista não é neoliberal o que tem mais lucrando com o ProUni é as empresas mas nessa o pobre tá tendo a oportunidade tá tendo a oportunidade de comprar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida comprar um carro pelo financiamento com juros menor reformar quem tinha já tinha uma casinha só pra fazer um adendo aqui Marival o ProUni pra vocês terem uma ideia como é vantagem pra universidade fazer parte o governo paga o preço cheio da mensalidade exatamente se você for fazer uma faculdade você sabe se você for lá negociar você tem desconto tem uma bolsinha ali outra não o governo paga preço cheio quer dizer como o Marival falou o ProUni não é programa de comunista nada disso é um programa social-democrata eu não acho social-democrata não se você pegar os países sociais-democrata como Suécia ou até os outros é mais pra neoliberal é o governo que dá educação a França consegue colocar 80% do jovem ensino superior mas conseguimos colocar 10% que socialismo não concorda é verdade é o liberal esse pessoal aí que é fã do PT que defende PT pra caramba que fala que é socialista eles falam da merda que tá falando o PT é neoliberal não é socialista um partido socialista não dá dinheiro pra empresário dar educação de péssima qualidade pros seus jovens que pesquisa que essas universidades que tá engolindo dinheiro do governo tá africano tem alguma universidade privada fazendo pesquisa no Brasil o maior centro de pesquisa nosso infelizmente é a universidade pública ainda é a Unicamp é a USP é onde tá saindo o desenvolvimento de novas tecnologias patentes nacionais esse negócio de dar dinheiro pra ProUni pra universidade privada é projeto neoliberal não é projeto socialista quem falar que isso aí é projeto socialista não sabe o que tá dizendo e a história do PT demonstra também que nunca foi socialista eles eram sindicalista quando entrou com discurso de trabalhador mudou hoje quem tá lucrando bancos enche o cu de ganhar dinheiro ainda como é que vai falar que é socialismo se o banco tá ganhando mais dinheiro que ganhava antes pode a economia melhorou mas essa economia trouxe melhoras pro pobre mas trouxe melhoras pro rico também não foi tomado nada de rico pra repassar pro pobre já viu ó nem o IGF que ele impôs sobre grande fortuna que era 0,00001% lá que ia tirar dinheiro só de quem tem 50 milhões de dinheiro 50 milhões de reais aplicado em em poupança aí não aprovaram se faz até o golpe se faz até o golpe socialista que não dá não taxa grande fortuna a França que não é socialista tá lá aumentando o imposto deixa eu perguntar agora aproveitar o Paulo que entrou aqui o Paulo que é direitista assumido como é que você vê o PT? ele é anarco capitalista ele não é direitista como é que você vê o PT? é o partido de esquerda de direita do que ele é? então eu até tava achando engraçado porque a galera mais socialista eu já tinha entrado numa discussão com um cara que era marxista mesmo eu tava falando que o que o Brasil precisava era de livre mercado e o cara falou que os problemas eram causados pelo governo neoliberal do Lula aí eu falei porra esse cara tá ficando louco aposto que é só ele pensar assim o que ele falou pra você é verdade então aí eu vi que vocês também retocaram no assunto eu vi que esse cara não é isolado sabe mas eu não sei como o nosso governo é neoliberal sendo que a gente tá na centésima economia mais livre do mundo sabe mas esse ranking mas isso aí não tem nada a ver esse ranking feito de livre comércio eles se apegam a livre fluxo de moeda é investimento em bolsa de valor em banco você pode ver que os que estão encabeçando a lista de livre mercado são paraísos fiscais Suíça Singapura Lichentai não é país de livre mercado não é país de livre mercado é Paraguai é Somália lá você não paga imposto você vende o que quiser você monta empresa não precisa nem ter documentação onde já se viu falar que os Estados Unidos é livre não os Estados Unidos não é décimo não é décimo pô décimo terceiro ele tá em décimo não é livre décimo terceiro que seja você acha é um dos mais livres agora onde já se viu um país tá em décimo terceiro o país que é campeão em medidas protecionistas que se intromete em comércio lá na cucuia se a Coreia do Norte comprou uma bala da China eles se intrometem já viu como é feito o ranking eu também peguei pra ver como é feito isso aqui pega a facilidade de fazer negócio também os direitos de propriedade você entendeu porra direitos de propriedade são os respeitados mas como é que vai ter direito de propriedade se é um Estado forte de inversionista mas por isso o governo que segura as patentes quem que vai brigar com outro país fala assim isso aqui nós inventamos é nós você sabia que o Japão é dono da patente do nosso açaí nosso país é tão livre mercado que o Japão veio aqui e vai ter o nosso açaí você sabia que a nossa cachaça agora a cachaçinha feita lá no Nordeste lá como é que o nome a Ipioca as empresas brasileiras nunca foram tão compradas e tomadas do nosso país como nós estamos vivendo hoje você vai falar pra quem não é livre mercado isso eu sou um chinês quero vir e comprar uma empresa no Brasil eu posso isso não é livre mercado agora vai mesmo assim o Marival se você for você for chinês milionário bilionário o chinês não vem aqui ficar rico assim burocracia mesmo assim Marival o governo do PT é o governo mais esquerda acho que da história do país ele tá na esquerda de quem? ele tá na esquerda do PSDB mas não tá na esquerda do PSDB esquerda do PMDB esquerda do PTB esquerda do DEM é isso aí mas é o que a gente tem mais que isso é o que? revolução aí por isso que eu pergunto ele não tomou nenhum canal é tão frouxo é tão frouxo que a Cristina conseguiu lá dar um jeitinho no clarinho aqui a Globo pinta e borda entendeu? fala cada merda veja não acontece nada mas rapaz quanto de acusações que teve contra o PT contra o Lula de parque dinheiro de Cuba e escuta sem áudio entrevista sem entrevistado e o PT não toma posição nenhuma o Mário deixa eu falar por favor o Mário temos uma grande distribuição de renda no Brasil muitos programas assistencialistas e uma economia extremamente intervencionista é só você ver os milhares de órgãos circuladores são usados em políticas sociais fala pra mim quantos porcento do PIB estão sendo destinados às políticas sociais eu acho 40% e qual o retorno de imposto Paulo você sabe qual que é o retorno de imposto das ajudas sociais não 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 calma aí porra deixa eu falar para não bagunçar do PIB deixa eu falar calma aí responde as perguntas só quantos porcento do PIB você não deixa eu completar calma aí bagunça calma criança calma adolescente é foda calma quantos porcento vou fazer uma pergunta para você só vamos fazer uma pergunta só quantos porcento do PIB calma não fala a palavrão não é tão mal vivo é educado quantos porcento do PIB o Brasil está gastando com polissociais e quanto está destinando para pagar para bancos privados sabe responder isso não não sei mas quer falar você não sabe mas quer falar o Brasil gasta 0,000% em Bolsa Família 40% vai para banco privado tá deixa eu falar deixa eu falar socialismo socialismo de banco deixa eu falar deixa eu falar então eu estava comentando eu vou chegar aí Mari espera um pouco eu estava falando que vocês falam que aqui é livre mercado aqui é neoliberal você acha que um órgão do estilo da Anvisa ia existir no livre mercado o órgão do estilo da Anvisa qual o país não tem a gente do mercado o Paraguai não tem Anvisa o Paraguai não é livre mercado para eles eu nem entendo é é o Paraguai você compra remédio tarja preta lá não precisa de receita nenhuma você fala vamos ver se ele responde uma legislação uma legislação trabalhista da década de 1940 baseada na carta do Mussolini e daí a legislação americana é de que data? tá e nos Estados Unidos tem 46 quanto tempo é o seguro de emprego nos Estados Unidos? os caras recebem mais de 800 dólares quanto tempo você sabe? não dois anos no máximo na Suíça é 4 mil é três vezes o que acontece no Brasil você não reclama disso? aqui no Brasil os caras estão querendo que o cara fique um, dois meses só e já preste conta o tempo todo arranja outro emprego logo deixa eu falar outra coisa pra eu defender os Estados Unidos eu vou ter que defender o governo do Obama sabe? como é que eu vou defender o governo do Obama? não, não, não Obama nenhum não quer intervencionista porra os Estados Unidos todos os candidatos não tem que nem intervenir não consegue intervenir em nada coitado não faz nada o cara manda ele calar a boca deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar o negócio é o seguinte você está dizendo aí que o governo do Brasil paga imposto que regula todos os países no mundo são assim desde 10 mil anos pra cá você não vai achar um país que não esteja bem que não tenha regulação ou que não tenha Estado ou que não tenha nada disso desde a época da Babilônia lá do Egito de, 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 do, do, sei lá sempre teve sempre terá outra coisa esse, esse, esse esse Bolsa Família Bolsa não sei o que que você está falando todos os países hoje que são ricos e que tem bom IDH todos sem exceção já fizeram isso e fazem ainda a Suíça a Suécia o Canadá o Japão a Noruega a Finlândia todos os países fazem e continuam fazendo né todos os países de primeiro mundo tirando os Estados Unidos dão dão a faculdade é pública a escola em todos os níveis são públicos a saúde é pública tudo é público então eu não sei porque vocês querem botar a única coisa que não deu certo para ir no mundo no Brasil então como é que é isso não deu certo nem nada nenhum você quer botar aqui e outra coisa que eu falei para você em outros vídeos todos os países estão em nível de desenvolvimento diferente você não pode botar o Brasil no mesmo barco dos Estados Unidos no mesmo barco da Inglaterra quando que eu citei Estados Unidos cara? não estou dizendo que você não pode crer que os Estados Unidos é a décima mais livre a Hong Kong é a primeira mais livre porque esses países primeiros esses países são diferentes de tamanho Hong Kong é melhor que São Paulo que a cidade de São Paulo não é um estado é a cidade de São Paulo o Canadá não teve um tipo de desenvolvimento foi colônia de povoamento nunca sofreu exploração o Austrália é outro exemplo a Inglaterra é outro exemplo a Inglaterra se industrializou 200 anos antes do Brasil então o Brasil e Inglaterra todos os países estão em um grau diferente então você não pode querer que o Brasil tenha a mesma liberdade política e econômica a mesma liberdade econômica que a Inglaterra tem a Inglaterra tem 200 anos na nossa frente de industrialização pior que tem Gilberto pior que tem mas liberdade aqui as empresas entram e saem quando querem e elas ditam as leis trabalhistas é isso que eu estou falando todos fazem tempo beleza você falou dois minutos eu espero conseguir falar uns 30 segundos sem ser interrompido você falou dois minutos e um segundo eu espero falar 30 segundos sem ser interrompido é o seguinte a Inglaterra ela se desenvolveu desse tamanho que ela se desenvolveu porque ela já ela foi liberal e a tendência está sendo um governo inchado sabe porque os caras estão inchando o governo está arrecadando mais colônia na África é fácil ela nunca foi liberal ela nunca foi liberal aonde? liberal com colônia na África rapaz está doido? até hoje a Inglaterra tem colônia como é que você chama uma Inglaterra de liberal? uma monarquia? está doido? na época da revolução industrial porra por exemplo era livre como que ela tinha o Harry Ford sentou no colo da rainha se não fosse a rainha não tinha Harry Ford ela tinha a Companhia das Índias orientais e ocindetais era uma coisa particular do Estado para de ler os inícios eles escolhem o lado podre das coisas você viu o que eu falava o Lisboa, Singapura são muito fluidos não falei 10 segundos mas já começou errado o CV não então não é vamos deixar ele falar ele veio falar que o Brasil é assistencialista mas ele não quer pesquisar o que o PIB é usado não, espera aí fala aí não dá não dá vamos deixar ele falar deixa o Portela falar vou cronometrar aqui vou cronometrar já cronometrei eu tomei o trabalho 3 minutos para falar tá bom? 3 minutos deixa o Portela falar e não interrompe não interrompe 3 minutos pode falar calma então é o seguinte os Estados Unidos por exemplo que vocês gostam de citar eu não sou fã dos Estados Unidos da política que está acontecendo lá do protecionismo americano tanto é que o candidato que eu queria que ganhasse não era nem o Rooney era o Gary Johnson e recebeu só um milhão de votos foi mas foi votação recorde significa que o povo americano está cada vez mais querendo liberdade também tanto econômica quanto social beleza aí vocês falam do Obama tá o Obama mandou quase 150 milhões de dinheiro público para uma empresa que faliu Obama resgatou aí o Obama já vou chegar aí aí o Obama mandou 400 a empresa faliu tá depois foi aquele negócio do PIB 40% do nosso PIB é arrecadado imposto e a população brasileira querendo ou não não sente isso como benefício aí por exemplo o Merlin das Trevas fala aqui qual que é a solução é diminuir o imposto é diminuir o imposto é aumentar a livre concorrência aumentar o livre mercado para as empresas poderem competir quem vai ser beneficiado é o povo é o consumidor não aí vocês falam que tem que aumentar o posto para se comparar o país X YZ do bem estar social entendeu isso não faz sentido nenhum cara a livre concorrência o livre mercado ele melhora a sociedade ele melhora a vida das pessoas cara isso é comprovado isso é através do tempo é só só uma correção aqui que você disse que o Brasil tem 45% do PIB de imposto 40 é mentira é 35% do PIB segundo o qualquer FMI 37.5% 37.3% 35% a cada tributária no Brasil é 35% do PIB mas já vi que falar que é 37% era 37% arredonda arredonda não pode falar 33% 32% mas é tá bom mas não é 45% é 35% do PIB eu não falei 45% falei 40% aí nós não defendemos imposto sobre produção é 35% de PIB olha só aí outra coisa Mari não vamos falar só de gás governamental então em programas sociais entendeu vamos falar da questão de gás governamentais com funcionário público com deputado faz uma conta comigo faz um exercício espiritual comigo temos mais de 5.500 municípios no Brasil vamos supor que cada município tenha 5 vereadores que não é isso porque o mínimo é 7 para o município vamos supor que cada município tenha 5 vereadores desses 5.500 tá dá mais de 25 mil vereadores entendeu não faz sentido vamos supor olha o tamanho do país rapaz mas vai deixar o país 25 mil vereadores cara tudo bem eu acho que vereador deve ser de graça mas o maior gasto não vale com o vereador depois vamos para o prefeito mais 5 eu não estou nem falando de cargo de funcionário público estou falando cargos eletivos não estou falando de assessor quanto ganha um prefeito em Singapura motorista da prefeitura mas quanto ganha um prefeito em Singapura quanto ganha um prefeito em Singapura que é a economia mais livre do mundo rapaz ganha 10 bem mais que no Brasil mas olha o tanto de funcionalismo público que tem olha o tamanho do estado na Alemanha os Estados Unidos também tem é mais do que aqui proporcionalmente a França é mais do que aqui proporcionalmente o Portela rapidão dá mais 30 segundos aí você pega prefeitos vereadores deputados federais tudo ganhando muito nossos deputados são os mais caros do Brasil nossos senadores são os mais caros do mundo eu vou postar depois deixa eu acabar deixa eu acabar eu já posto não eu vou postar daqui a pouco quando custa cada senador não é só salário é o assessorista é o assessores dele é o motorista dele são as passagens todo mundo concorda que é caro caro é caro não é mais caro do mundo aí você pega aí você pega o resto de funcionários públicos um assessorista de elevador lá em Brasília isso enche o Estado isso demanda cada vez mais dinheiro pro governo tá ligado eu fui na Caixa Econômica Federal esses dias tinha um cara lá pra apertar botão pra pegar senha você entendeu dois caras pra fazer quantos por cento do PIB é destinado ao funcionário público você sabe não sei aí mas você tá reclamando e com isso você não sabe é a mesma coisa você falar assim pai está gastando muito com o meu mingau mas você não sabe nem quanto que o pai está gastando com o mingau tem que ser só você só pode ouvir o Merlin agora que entrou vamos ouvir o Merlin deixa eu só completar aqui depois você passa pro Merlin primeiro que você disse que os Estados Unidos lá o cara que você votou que era o liberal teve um milhão de votos eu não votei nele não que vocês votariam que era o liberal lá teve um milhão de votos um milhão em 200 milhões de eleitores é 0,5% eu fico até feliz com esse número você fala que é 35% do PIB do Brasil Marivalto você postou isso no seu blog cara peraí peraí deixa o Giba falar só o Giba calma rapaz só o Giba falando agora aí é o seguinte você fala que é 35% tem 40% mas na verdade é 35% do PIB que é a nossa carga tributária o Canadá por exemplo é 30% um pouquinho mais baixo que o Brasil agora você tem países que são maiores agora o problema do Brasil é que a gente paga 35% do PIB e não tem um retorno o que eu reclamo é a falta de retorno eu não acho que o PIB do Brasil o imposto do Brasil precisa aumentar não eu acho que a longo prazo pode cair pode chegar a 30% como é o Canadá agora o problema é que a gente não tem um retorno então esse negócio primeiro que a carga tributária do Brasil se a gente tivesse um serviço bom não seria mais alto todo mundo a gente tem 14, 15 países mais alto que a gente e a gente está empatado ali com dezenas de países tem países que é 31 tem países que é 30 tem países que é 33 a gente é 35 e na época do FHC isso era praticamente a mesma coisa era 35 o Lula subiu um pouco para 37 caiu um pouquinho porque essa conta aí é difícil de você fazer cada ano a ano porque são coisas diferentes o imposto ficar variando mas dizer que a carga tributária do Brasil é uma das mais altas do mundo não é ela está é alta e a gente não tem um retorno porque se o brasileiro pagasse 35% do PIB e já tivesse escola saúde educação nível de universidade tudo isso aí ninguém reclamaria claro essa questão é igual a história do Estado querem acabar com o Estado porque o Estado não está funcionando direito é a mesma coisa quer acabar com o imposto porque ele não está tirando retorno eu queria que o Merlin falasse peraí pessoal peraí o Paulo o Merlin estava nos comentários e é uma honra a presença dele aqui entre nós eu queria ouvir o que o Merlin tem a dizer sobre tudo que a gente tem falado vamos ouvir o Merlin primeiramente quero agradecer o convite pedir desculpa por não ter entrado antes minha placa mãe está dando pau essa bosta só voltando um pouquinho antes de falar com o Paulo é a respeito do Lula eu já disse em outro vídeo que o Lula foi um bom administrador sim eu reconheço foi um na minha opinião melhor que o Brasil já teve o que é o meu problema com o Lula ele é um cara corrupto é um cara onde o filho dele enriqueceu fortunos no Brasil tem 2 bilhões de dólares do Lula lá na puta que pariu que ele não explicou até hoje de onde veio esse dinheiro e esse negócio do Sarney querer blindar o Lula eu penso o seguinte o cara que não deve não teme se você está querendo blindar um cara é porque ele tem culpa no cartório então são essas ressalvas contra o Lula ele foi sim um bom administrador mas não é porque ele foi um bom administrador que a gente tem que protegê-lo se ele roubou se ele foi corrupto se ele participou do mensalão se ele fez qualquer coisa ele tem que ser julgado e preso o PSDB não aconteceu isso tinha que acontecer também o DEM o PMDB o PP e todos esses partidos corruptos tinham que estar todo mundo na cadeia só essa ressalva que eu queria dizer agora com relação ao Paulo primeiro Paulo eu nunca falei que eu sou a favor de baixar imposto pelo contrário para mim imposto tem que ser o mais alto possível falei isso que você é a favor de aumentar não você falou não falei que você é a favor de aumentar não falou não eu assisti no teu vídeo o Anarco Miguza até que você fala dos bancos serem estatizados não falou mesmo você tem que a carga deputar realmente tá deixa eu só falar um negócio então eu tomo base na Alemanha para mim a Alemanha é um país modelo para se viver Singapura você entra no Wikipedia e você vai ver o lixo que é aquele país lá é só você pesquisar Singapura não é essa maravilha toda que você está pensando é verdade e outra coisa eu não entendi o que você falou naquele vídeo resposta lá que eu compartilhei ele achei ele bom compartilhei ele nas redes sociais porque eu gosto de dar o outro lado também da história o que eu não entendi no vídeo resposta que você fez para mim foi o seguinte você falou que não existe por exemplo se o Brasil desse uma terra para os anarcapitalistas o Brasil não ia cobrar imposto para o seu produto entrar no Brasil não entra não entra produto nenhum aqui dentro se o Brasil não quiser ele põe altas tarifas aí para proteger o mercado interno mas quem paga esse imposto quem paga imposto de importação o Merlin é quem vende ou quem compra você por exemplo isso tirando se nós fossemos um território autônomo sabe como se nós estivéssemos no meio do mar que vocês estão falando é isso que eu estou falando o seu produto ficaria mais caro que o nosso e quem ia ser prejudicado por causa disso não importa não importa é você você não ia vender a gente ia vender internamente mas esse essa ideia de fazer plataforma no meio do mar não dá gente não pode ser essa merece risos quem tem risos clica em risos mas a ideia é ser no mar porque lá não entra nenhuma legislação em nenhum país lá é uma área livre eu falei no meu vídeo é o seguinte se eu fosse o presidente do Brasil eu daria essa terra para esse povo só para fazer um teste para o bem da sociologia você vai ver o Lince vai mudar para lá o Gilberto vai mudar para lá o Marinho você está é louco eu estou mudando para o que aconteceu no Paraguai é tráfico de droga livre tráfico de crack livre tráfico de arma livre lá no Paraguai você chega com RG de 2 mil dólares você compra uma 12 é rapidinho deixa eu concluir aqui aí eu falei eles legalizam cá passa o endereço lá faz o favor eu falei deixa o Marinho concluir aí é rapidinho eu falei que se eu fosse presidente eu daria essa terra não precisava vocês nem comprar o que eu falei foi o seguinte primeiro os produtos de vocês não entrariam no Brasil porque todo o país nem no Brasil nem país nenhum do mundo todo o país deixa eu acabar caralho deixa eu falar Paulo ô Paulo calma não entraria fuma um charuto aí fuma um charuto pra relaxar fuma um cigarrinho da paz relaxa não entraria porque todo o país do mundo protege as suas indústrias não existe país que vai deixar o seu produto entrar 50% mais barato que o produto produzido no país pra quebrar os industriais de dentro do país isso aí não existe e outra coisa que eu disse é o seguinte que apesar de eu deixar eu dar essa terra pra vocês se eu fosse presidente se alguém do anarcapitalismo viesse a mim como presidente do Brasil pra resolver alguma situação de dentro do território de vocês eu ia eu ia interferir né porque eu ia eu tenho certeza que uma pessoa que perde uma demanda judicial num país anarcapitalista ele ia recorrer sim pro Brasil porque ninguém empresa nenhuma tem poder de estado por exemplo você me processa e eu perco lá no seu fórum eu não vou aceitar isso eu ia recorrer ao Brasil e querer meus direitos então eram esses dois pontos aí obrigado e você também falou do poder executivo do anarcapitalismo isso é bem bizarro mas tudo bem é o prefeito da sociedade peraí não é bizarro não o que que vocês estão querendo vocês não querem um anarcapitalismo vocês querem uma empresa que seja o estado a partir do momento peraí a partir do momento que empresas estão fazendo sistema judiciário fazendo leis e administrando isso é conceito de estado não importa se é uma empresa que está fazendo uma empresa é estado polícia é privatizar os estados as instituições do estado começou assim o Paulo deixa eu falar uma pergunta para o Paulo você assistiu o último vídeo do Rodrigo Constantino ele falando lá na UERJ é engraçado que o Rodrigo Constantino só vai nos canais estatais só vai nas faculdades universidades públicas é engraçado mas ele foi lá no debate com o socialista lá o cara mas deixa eu te falar o que que ele disse lá o que que ele disse lá ele falou que não dá para privatizar ele é liberal o sistema judiciário e polícia o Rodrigo Constantino é um cara é um cara do Mises lá o cara o cara com a formação tudo isso vocês ainda pô vocês são mais radicais do Rodrigo Constantino ainda deixa eu falar um negócio para vocês então o negócio que eu acho que vocês não sabem que o Rodrigo Constantino ele é brigado com os anarcocapitalistas ele é esquerda eu já vi um anarcocapitalista chamando ele socialista o Rodrigo Constantino é comunista eu já vi isso um anarcocapitalista chamando ele socialista mas tudo bem ele é o neoliberal ou não? ele é liberal eu sabia eu sabia o Che Guevara dos miguxos é Che Guevara o Rodrigo Constantino é Che Guevara ele traiu o movimento entendeu? entendi o Rodrigo Constantino virar esquerda eu vou ter que enfiar esse teclado no meu cu aqui agora mas o próprio Mises também não era anarcocapitalista não, não era cara não era o Rodrigo Constantino ele segue pau o cara tem juízo né, velho o cara tem um bom juízo na cabeça o Rodrigo Constantino ele é coerente ele segue o Mises ele sempre falou que segue o Mises não, mas qual que é? mas o Mises, por exemplo ele não era anarcocapitalista mas ele nunca criticou o anarcocapitalismo você entendeu? ah, mas daí você tá sendo puritano é a mesma coisa de pessoal não poder criticar o PT pô, imagina vocês são tão poucos se um ficar brigando com o outro, pô já são um por cento não, mas não, mas não, mas não, mas cara, o Tuo falou ora, que um homem ele muda o seu jeito de viver ele faz alguma coisa revolucionária a revolução já começou a partir de um homem a partir do que? Paulo, Paulo você tá na universidade Paulo pô, toma como vai já que você quer ser da liberal da direita toma como exemplo o Rodrigo Constantino não aquele DF lá entendeu? aquele DF lá um cara tipo Olavo de Carvalho um cara fracassado não precisa nem entrar na universidade caralho entendeu? sai fora da QDL o Rodrigo ainda tem deixa eu falar uma coisa pra vocês eu falo isso aí o pessoal dos Anarcomigustos lá, os moderadores da página eles são anarquistas e eu atualmente que eu vou fazer minha iniciação científica sobre o Turro sabe? eu atualmente estou mais seguidor do Turro do que da escola austríaca na questão de ir contra o governo do David Turro mas o Turro falava exatamente o que a gente tá falando aqui que ele era contra os impostos do governo que não dava retorno dos impostos não era contra os impostos de tudo uma coisa que eu concordo com o Turro no desobediência eu tava lendo sobre o Turro e eu fiquei sabendo que ele antes desse imposto ele mandou uma carta eu eu, Henrique David Turro não quero participar de nenhuma associação que eu não me filiei sabe? que eu não me associei entendeu? isso é o governo mas deixa eu falar uma coisa participa do governo obrigatoriamente não, mas o Paulo pode falar você faz sua guardada de direito não é? o Paulo sim você faz faculdade na PUC de Campinas é isso? do Mackenzie do Mackenzie mas como é que eu fico imaginando eu fico curioso em saber como é que você estuda a legislação você estuda direito você estuda teoria de estado e você tem essa mentalidade totalmente contra o estado você não tá fazendo faculdade errada você não teria que fazer relações exteriores alguma coisa assim ou fazer um curso com o DF lá ele emite um diploma para você deixa eu concluir só deixa eu concluir só o DF também traiu o movimento você falou que o você falou que Constantino traiu o movimento o DF traiu o movimento também porque ele não não confessou que o pai dele trabalha no SUS o cara traiu o movimento estudou também né verdade o negócio traiu o movimento é brincadeira porque não tem nenhum movimento anarcocapitalista por aí assim alguma coisa o negócio traiu o movimento é brincadeira é um projeto mas fala aí o detalhe que o BB Fraga chama todo todo o funcionário público vagabundo né então ele tá chegando o próprio pai de vagabundo ele foi sustentado pelo salário do SUS tá vou falar um negócio pra você funcionário público vagabundo eu quero quando eu tô estudando com alguma prova né eu pego a legislação pra ler alguma coisa assim eu tenho uma certa gastura sabe eu tô é como se eu tivesse estudando melhor o inimigo sabe esse negócio de que nem o Mari falou é conhecer pra falar né eu tô estudando isso eu convivo com isso eu convivo tipo um político querendo anarcocapitalista quer entrar pro governo pra destruir pra destruir a política o próprio pai do anarcocapitalismo o potby falava que separatismo é um cúmulo do paradoxo não tem como deixa eu falar deixa eu falar eu gosto desse lance do direito é um lance que eu gosto de estudar mas sabe não é muita coisa que eu concorde por exemplo nas intervenções sabe eu prefiro o sistema comum law por exemplo sabe que é através da jurisprudência esse tipo de coisa mas eu gosto do curso de direito imagina a jurisprudência no Brasil onde só pobre vai preso desculpa não escutei imagina um sistema jurisprudencial no Brasil onde só pobre vai preso no Rio Grande do Sul os caras estão fazendo isso por exemplo lá no direito fala um rico que foi preso pra mim fala um rico no Brasil em toda a história do Brasil que foi preso o cachoeiro foi preso ele tá preso foi solto ontem eu mandei a jurisprudência ô Mari mas por exemplo no Rio Grande do Sul eles estão com um movimento que é de viés marxista chama direito alternativo você já ouvi falar um cara roubou uma motosserra o cara então o cara roubou uma motosserra lá no Rio Grande do Sul foi comprovado que o cara roubou uma motosserra só que o cara era lenhador e o juiz absolveu ele falou ele roubou a motosserra mas ele estava em estado de necessidade isso aí não é direito alternativo isso aí não é direito alternativo isso aí não é alternativo coisa nenhuma isso aí ele tá aplicando o que já tá na lei isso aí é crime de bagatela crime de bagatela isso aí já tem a nossa constituição tem uma parte de comunal também ela não é só positivada não é só dispositivo ela é nossa constituição é rígida ela é analítica você tá ligado ela pega ela engloba tudo uma constituição boa pra mim seria uma constituição que fala sobre a ganha e a perca de poder o funcionamento do estado e positivar alguns direitos só que eu acho que não precisa ser positivado também eu acho que tem muito direito no Brasil mas funcionamento do estado ganha e perca de poder só isso a nossa fala sobre previdência social sobre lazer sobre esporte sobre previdência social salário mínimo e o que que atrapalha isso? o que que atrapalha isso? positivo uma caralhada de direito o que que atrapalha? isso atrapalha o que? primeiro que fica mais difícil pras mudanças da sociedade e segundo que se torna uma constituição intervencionista entendeu? difícil pra quem? difícil pra mim não tá difícil não se torna uma constituição intervencionista você entendeu o cara? intervencionista em quem? em quem? eu não tenho capital meu pai não é banqueiro meu pai não é banqueiro meu pai não é zineiro eu sou entendeu? eu quero saber pra mim não tá atrapalhando a constituição nem faz empresa não faz empresa não vem pro Brasil o povo também não tá atrapalhando eu queria fazer uma provocação se fosse possível faz a provocação aí faz aí eu não sei se o Paulo assistiu um vídeo que eu coloquei lá no meu canal de um cara eu assisto todos praticamente deve ter assistido deve ter assistido pode falar não trabalha não tem tempo vai fala mesmo você ouviu o que eu falei Paulo? qual o vídeo? um vídeo que um cara é espancado com um pedaço de pau aham eu vi então você não acha que é que é lá anarcapitalismo não? exatamente é o depoimento dos escravos não caramba é o cara que tava roubando os populares prenderam ele num poste e bateram nele com um pedaço de pau um vídeo revoltante aquilo é a lei do time ele foi julgado sumariamente ali condenado a levar uma série de pauladas é o anarcapitalismo mas isso daí pô isso aí foi isso aí você pode falar até que impediu uma agressão futura você entendeu? como assim é o Serra o Serra falou isso aí vai colocar polícia dentro da escola eu já falei pra você isso aí cara e você até se surpreendeu que eu já tinha lido Lombroso eu reprovei Lombroso Mari para de ser simbido cara para de ser simbido você está me ofendendo a tua cara não para você já você até se assustou que eu falei cara isso é Lombroso você falou você lê o Lombroso eu falei é Lombroso é uma merda e agora você vai jogar a política do Serra também acho eu concordo com você que é uma merda também acho você vai jogar a política do Serra para mim não porque o Serra falou isso que você está falando aí não mas aquele cara ele era um agressor ele era um agressor não mas pena de morte porra mas você acha que é proporcional a reação que o cara usa o narcotismo levou muito de palada de 200 vagabundos deixa eu colocar um pouquinho deixa eu colocar um pouquinho mas depois que você falou naquele nosso debate sobre o anarcapitalismo do cara te dar um peteleco na orelha e você dar um tiro de doze na cara dele eu fui entrar em um debate assim pesquisar para saber sobre isso você me estimulou é isso e ontem eu estava lá no grupo liberalismo e eu vi uma resposta muito boa foi do Roberto Kioca ele fala assim cara se a sua revidação se o seu revide foi desproporcional sabe você acaba se tornando o agressor e daí como é que remédia você responde pelo excesso Paulo você responde pelo excesso mas depois que você matou o cara como é que você vai remediar o negócio ah eu fui excesso e aí como é que resolve não mas do mesmo jeito que resolveu hoje cara não não é não primeiro que o sistema o sistema judiciário no anarcapitalista ele é voluntário eu quero saber quem que é o filho de uma puta que vai matar um cara e ser voluntário eu vou falar um negócio até o cara fez uma piada muito boa tá liberado tá liberado o Palavra ele ele citou ele citou ele falou assim olha vou supor que o cara mate alguém na rua se ele não quiser ser preso ele pode ficar na casa dele batendo na mulher olha é o cara pichou o muro tomou três chibatadas você viu né não mas a mas a questão mas a questão é o país mais livre do mundo ele pode ficar batado esse cara que matou aí a resposta foi muito boa pra ele ele falou assim ó primeiro que esse cara que matou alguém na rua e vai pra casa bater na mulher esse cara pode ser agredido a polícia a privada por exemplo os seguranças podem dar uma um chacoalhão nele pra impedir uma agressão futura você entendeu tem anarcapitalistas que consideram a ameaça por exemplo como agressão futura sabe se eu falar pra você eu tô com uma arma na mão eu falo assim ô Merlin eu vou te matar caralho e você me der um tiro antes isso daí é é é viável isso é aceito porque você impediu uma possível uma muito provável agressão futura legal por isso que é legal atacar por exemplo o Irã detonar o Irã já de antemão já porque isso já impede uma possível agressão o Irã não ameaçou ninguém cara o Irã não não mas ele ameaçou sim o cara já falou ele falou se atacar eu vou atacar porra não o Irã falou que não aceita o Israel o Estado de Israel então vamos atacar vamos atacar o Irã vamos acabar com o Irã porque o Irã é igual o Hitler o Hitler invadiu a Polônia falando que se não a Polônia invadia a Alemanha mas é deixa o Eduardo falar que ele tava pedindo a palavra fala aí o Eduardo calma aí é pra minha pergunta deixa o Eduardo falar agora fazer uma pergunta aí pro menino eu esqueci o nome dele o Paulo Portela o Paulo calma aí cara rapidão 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 minuto minuto só um dado aí que ele falou eu tô aqui na tela depois eu posto pra vocês o primeiro ministro de Singapura ganha 2.856.930 dólares eu acho que dá 2 milhões o chefe de Hong Kong ganha 513 milhões o primeiro ministro do Quênia 427 no Brasil tá lá em deixa eu achar aqui não tá nem na lista o décimo país que paga mais caro pros seus líderes é o Japão com 273 milhões de dólares quanto ganha Dilma? 273 milhões de dólares? 273 milhões de dólares no Japão primeiro ministro do Japão tá em décimo lugar em primeiro lugar tá o primeiro ministro de Singapura com 2 milhões 173 mil perdão 173 mil desculpa 173 mil dólares e o primeiro lugar tá o primeiro ministro de Singapura com 2 milhões 156 mil mensais e um deputado federal lá no Japão quanto é que custa? você tá pegando só o presidente cara o primeiro ministro eu peguei o primeiro ministro você tá ligado? e aí o primeiro ministro e você discutir pra mim o sexo dos anos? tá aqui ó quem quiser o problema não o problema não é ganhar muito o problema é desigualdade social o problema é um cara ganhar 30 e não fazer nada e a maioria ganhar um salário mínimo esse é o problema ninguém estaria reclamando 2 milhões por mês você tá ganhando quase o Neymar o primeiro ministro de Singapura que é? então mas tipo é mas por exemplo você pega mas não é um é um cara ganhando isso 10 deputados 10 deputados federais ganham isso aí tem mais 500 encaralhadas entendeu? isso é porano quem quiser pesquisar está no link aí depois vocêлыba orupo ô Omar isso aí é porano não mas o Brasil não entra nem na lista dos 10 não mas isso é só o presidente cara isso é só isso é só o primeiro ministro e o presidente você pega o deputado federal um senador o tamanho do Brasil o Brasil vai ter mais pra ele pra ele vai ter muito mais políticos do que isso é óbvio vai ter mais políticos que Singapura Vai ter mais político do que em Singapura Mas a questão é que quantos esses políticos Ganham a massa, entendeu? Porra, os caras ganham muito dinheiro aqui, Merlin Os caras ganham muito Aqui é o país que os políticos são mais caros, cara Também acho, mas não é o mais caro do mundo E primeiro-ministro, é o mais caro do mundo É o mais caro do mundo Se você contar com um senador Um deputado federal, deputado estadual Porra, um vereador aqui em Campinas Ganha R$7.500, cara Então não é a iniciativa privada Que está pagando pouco? Se o serviço público está pagando bem Então é a iniciativa privada que está pagando pouco? A iniciativa privada que está pagando pouco A iniciativa privada é baseada Na oferta e na demanda, você está ligado? O governo tem que ter a falsa demanda Quem precisa de político? Eu não preciso de político Entendeu? Vamos entrar mais ditaduras, não precisa de político A gente quer só um ditador lá Colocar a mão aí Quem? É isso que eu quero Quem? No caso da Paulada Lá em qualquer outro caso, aí vai No estado anarco-capitalista Quem é que vai é controlar? Quem é que vai é policiar? Quem é que vai é Qual é o conjunto de lei? Quem é que vai julgar? Exatamente Então, uma sociedade anarco-capitalista Ela é baseada no princípio da não-agressão Aí você vai falar Mas quem vai controlar isso? Eu sou mais forte que você, eu vou te derrubo E aí? O que te impede? O que te impede de você fazer isso comigo hoje? Quem me impede? A lei A lei não te impede de você fazer isso A lei não te impede de você fazer isso A lei não te impede de você fazer isso Ninguém é se derrubado Não, ninguém é se derrubado Por exemplo, se eu vou aí pra Uberlândia Visitar o Merlin Aí eu peço um cigarro pra ele E ele não me dá Hoje Eu vou bater nele? Não vou bater nele Mas numa sociedade anarco-capitalista Eu ia bater nele? Não ia também Não, mas porque você tem um negócio social, Paulo Se você pega um cara desigual, social com você Desigualmente social com você Também um faminto Um cara que não tem dinheiro pra comprar comida Ele vai bater em você e tomar sua comida E hoje Então, isso que eu tô falando Aqui eu quero chegar E hoje E hoje, Mari Ele faz isso, você entendeu? Parece que quando vocês falam que a lei Ela barra todos os crimes Ela barra Ninguém fala isso que barra Eu acho que não, tá doido? É mentira É mentira Precisa ter um mínimo de lei Um mínimo Aí eu vou entrar com o Turro de novo, você entendeu? E ele fala A lei nunca tornou os homens sequer um pouco mais justos E por causa dela Imagina sem ela Acabam se tornando todo dia Imagina se não tivesse Um arendo Mas esse Turro aí era revoltadinho com o governo A mesma coisa Deu ser revoltado contra o governo militar E daí? Não é É contra o governo específico Eu acho que tá errado Essa interpretação Não, ele cita Não, ele cita Contra todos os tipos de governo Então, no começo do Turro Eu tava achando isso também Que ele era revoltado com aquele governo específico, Ulisses Com aquele governo americano específico Mas depois eu vi Mais pra frente Ele cita um trecho do livro King James, do Shakespeare Do... É, King James Que é do Shakespeare Tá louco, meu E ele fala assim Eu tenho origem muito nobre Pra me submeter a outro É, para servir de instrumento útil De qualquer... De qualquer Estado soberano No mundo afora De qualquer Estado soberano Entendeu? Então... E ele começa o livro dele Eu acho que a sétima linha Ele fala O melhor governo É aquele que absolutamente Não governa Entendeu? É o governo que não faz nada Ele fala isso Porque eu não tenho um PCC na cidade dele É Ou PCC na cidade dele Pô, o Merlin Vai querer falar aí Alguma coisa sobre... Talvez sobre o meu crime Não sei Fala aí, Merlin É, primeiramente Esse papo furado aí de... Eu não assinei o contrato social Leia Durkheim Você já deve ter lido, obviamente Mas quer ignorar o cara, né? Lá explica o que é o contrato social Ele independe da vontade Porque... Se depender da vontade Ninguém... O PCC, se for da vontade dele Ele não quer governo também, caralho Então... Mas as duas perguntas Que eu queria fazer pro Paulo É a seguinte Primeira Fala aí pra gente O que que Singapura produz Já que é um mercado livre Que eu tava lendo Produz porra nenhuma Não ser petróleo É simplesmente O entreposto de produtos E de bancos, né? Singapura é banco É... Não produz petróleo Refina Exato, exatamente É... É, vocês entenderam E a segunda... E a segunda pergunta É a seguinte, né? É... A meritocracia Quer dizer que um cara Que levanta 5 horas da manhã Em São Paulo E trabalha Pra ir trabalhar Ficar 3 horas no ônibus 3 pra voltar E mais 8 horas de trabalho Por dia Pra ganhar, sei lá Mil reais Ele não tem mérito nenhum Esse cara aí... Eu vou falar um negócio pra vocês Eu tava... Eu tava... Tava tendo debates nisso Lá na faculdade Na aula de sociologia Que a professora adora Citar do Urkain também E... Por que será, né? Por que será, né Paulo? Um ponto E um ponto E um ponto Antigo nessa questão De meritocracia Esse Turro aí É um cara de quinta categoria Desculpa aí Ele é genial Ele é genial o Turro E vocês são recalcados Não, a gente tem que ler Pra poder falar Igual o Marx Vocês falam mal do Marx Mas vocês nunca leram Nenhum livro do Marx Vocês leram o Rothbard Também, né? Eu li o Rothbard Eu lio Se eu falei pra você Que ele era contra Partido Liber Você falou Eu não lembro o que ele falou É, mas imagina É verdade? Aí foi pesquisar lá Descubriu, é O Rothbard Era contra o Partido Liber Mas aqui no Brasil Não interessa, né? Vai fundar o Liber E já era Nós somos Rothbardiano contraditório Não, não Tem um vídeo lá Que o Davi Adam postou Que chama Rothbard e os libertários Na política Você sabia que ele falava Que era a nova esquerda? Que? Você sabia que o Rothbard Ele citou uma coisa Eu já vi ele falando isso Mas acho que é a questão Da liberdade social Aí fala de esquerda Vocês tem medo Ai, esquerda Comer mais Ai, boi Ai, meu Deus Esquerda Tá, respondendo a questão Do... Ah, então Aí, dessa questão Da meritocracia Quando você pega Eu já penso Um pouco diferente Da meritocracia Eu penso da meritocracia Como uma coisa Que foi passando Você entendeu? Uma coisa que foi Por Deus O pai pode ter tido Mérito pro filho Aí entra aquela Questão da herança Que o... Mérito do... O pai passou O que é genética? Não, não é questão disso Tá ligado? Alguém Alguém na minha linha Alguém lá atrás Trabalhou Pra que eu pudesse Genética Eu acho Isso é nazismo Já Não, não Porque ele não tá falando De prioridade racial Ele tá falando Da herança Eu sei Eu vou repetir Trabalho Alguém trabalhou Deixou pra ele Ele acha que... Alguém se esforçou Pra isso Em algum momento Então O que isso tem a ver Com o outro? Não, então Deixa eu te falar Isso é inegável Isso é inegável Isso não tem como vocês negarem Alguém Alguém um dia Um dia Que possa ter sido Há 5 mil anos atrás Se esforçou Pra isso Ter Pra essa pessoa Ter essa condição Que ela tem hoje Isso é inegável Alguém há mil anos atrás Que seja No Brasil Há 500 anos atrás As campeonais hereditárias Eu vou repetir O que eu falei Eu vou repetir O que eu falei Eu vou repetir O que eu falei Pro Apolo Eu nunca vi Explicação mais imbecil Na minha vida Porque isso aí Meritocracia Dá sorte de nascer rico Isso não tem Meritocracia nenhuma Não, mas Então você entendeu A meritocracia Do jeito que eu entendo Pode mudar até o nome Se quiser Mude o nome Então diga só Eu vejo Eu não tô falando Como todos Anarcocapitalistas do mundo Como todos liberais Plutocracia E eu acho que Muita gente Pode pensar Igual eu ainda Que não falou ainda Ou já falou E eu não vi Mas essa questão De alguém Alguém Em algum momento Da história Mas aí Foi transmitindo Você teve sorte Nascer na família Que pôde lidar Uma faculdade Mas meu pai Não teve essa sorte Você entendeu Meu pai não teve Essa sorte Por exemplo Meu pai não teve Essa sorte Você acha que o nego Tem mérito Por ser bonito Vamos começar por aí Será que o cara Tem mérito Por ser bonito Também? Pessoal Homem ou mulher Tem mérito Por ser bonito? Do mérito Ah porque o pai dele Se esforçou Para fazer academia E aí Transferiu geneticamente Um corpo mais Estrutural Mas eu não estou falando Genética Pelo amor de Deus É quase genética É isso Eu estou falando de herança Eu estou falando de herança Eu sei que herança Mas para mim Isso aí é igual Herança genética Você recebe Herança genética Você tem algum valor Por receber Herança genética? Se eu for modelo Por exemplo Você pode Não deixa eu falar Se eu for modelo Eu tenho um valor Por causa disso Você tem um valor Mas não é teu mérito Isso É o mérito Por caso Aí entra o acaso também Pode Entra essa coisa Do Por exemplo Então vamos enxergar A meritocracia De dois jeitos Então Beleza Vamos enxergar Dessa primeira coisa Que eu falei Da questão da transmissão Que em algum momento A pessoa se esforçou E vamos pegar Na sorte também Meritocracia é o seguinte Vamos apostar uma corrida Eu fico do teu lado Nós dois juntos aqui Alguém tem um cronômetro Disparam o cronômetro Daqui um minuto Vamos ver quem chegou primeiro Acabou É isso aí Meritocracia Agora entra aquele conceito Que você já deve ter lido Obviamente Agora você começa Um quilômetro na frente de mim E eu lá atrás Aí porra Como é que faz? Então Primeiro que é isso Alguém Um dia Pode ter se esforçado Pra eu Começar um quilômetro na frente Começa aí Mas vamos também então Vamos supor Que eu tive a sorte Que eu tive uma sorte Que eu tive algum acaso Porque como Maquiavel diria O homem de virtu É o homem que sabe Dominar a fortuna Você entendeu? O homem de virtu É uma pessoa Que sabe dominar a fortuna Cada pensador Que vai colocar Suas insanidades É uma miscelância O Vaticano Faz isso aí Que ele falou Lá no passado Fizeram a riqueza Hoje vai passando Só pra É agora você já Tá falando de maquiavel Você não gosta de fortuna É Isso é maquiavel Pô Maquiavel foi brilhante Na hora de falar isso Tá ligado? Tipo O que é a fortuna? A fortuna é o acaso Entendeu? E a virtu É a capacidade Que a pessoa tem Em dominar o acaso Em dominar a sorte Dela Entendeu? Dominar a sorte Não, dominar a sorte Por exemplo Deixa eu perguntar O cara pra ser filho Do Ike Batista E virar um pobretão Eu não sei Que o cara tem que fazer Ele teve sorte Ele tem que acabar o mundo Pra ele virar pobretão Ele teve sorte Ele teve sorte E qual que é a culpa dele De ele ter nascido Numa família rica A culpa é nossa De não distribuir a riqueza De deixar a vaga O pai dele Uma riqueza que pertence A nação Na mão de um bonitão É É o nosso Nós somos tudo covardes Vem de ir pra cima E socializar As riquezas do país Mas deixa a riqueza do país Tudo concentrada Nas mãos dos bonitões Sabia que 85% Dessa ano no Brasil Tá tudo concentrado Na mão dos bonitos? Ô Marighella aí Pra mostrar isso Você gostava do Marighella Ou Merlin? Gostava Deixa eu só falar aqui Deixa eu só falar aqui Deixa eu só falar aqui O que o Paulo falou Pra vocês arrancar O cabelo da cabeça aí Eu falei no meu vídeo Que 90% da população brasileira Não possui propriedade privada Sabe o que o Paulo falou? Eu sei Eu sei Eu sei Então Pode falar Eu sei que ele falou pra mim também Mas fala Ele falou que 100% Da população brasileira Possui sim Propriedade privada Porque o corpo É uma propriedade privada Depois dessa Ele falou que é caneta Também Eu ouvi ele falando lá Mas você acha que as pessoas Não tem caneta? É propriedade privada Pô beleza Não, mas não A questão é O Loki falava isso também A primeira propriedade privada Da pessoa Primeira propriedade Primeira propriedade privada Da pessoa É o corpo dela Assim eu espero Que o nosso corpo É propriedade privada Para mais de um meio de subsistência É a sua moradia É o bem Ô Paulo Você que faz direito Falar isso É Ó Você me desculpa No maquinha Tá ruimzinho Acho que você tá fazendo Não tá fazendo direito Não é errado Então deixa eu falar pra você Não é Então Eu falei Não Eu tô falando Que eu te respondi O corpo humano Não é propriedade privada É bem jurídico Mais valioso Que existe Um bem jurídico É diferente de propriedade privada Você Correto Não O propriedade privada É uma coisa Que você pode comercializar Bem jurídico Ele tem proteção do estado Tá Então Eu não falava não É Vê lá direitinho O O Lóquio falava assim Que a primeira propriedade privada Propriedade privada É o que você mistura Essa trabalho Propriedade privada É a liberdade individual É a liberdade individual De vir De se expressar Entendeu Não Mas ele falava Que nossa propriedade privada Ninguém Ninguém tinha direito a ela Senão a gente Entendeu Não Tudo bem Nosso corpo é nossa propriedade privada Nosso corpo é o que então Nosso corpo é nossa propriedade privada Deixa eu falar Se eu quiser pegar e bater minha testa aqui na parede Ninguém pode me impedir disso O meu corpo é minha propriedade privada É minha propriedade O que é a propriedade privada Como é que tem Isso é coisa de Walter Goss Comercializada O problema do cara comercializar o kit dele por exemplo Do cara comercializar o kit dele Deixa eu falar Acho que você é grande Onde é o grande Qual que é o problema do cara comercializar o kit? Então você vai retalhar Você vai retalhar o seu corpo e vai vendendo um por mês Né? Aí você vai vivendo da venda do seu corpo É isso? Você vende um dedo Outro dia você vende o joelho Então E se eu quiser fazer isso O kit O que que A gente dá maior força A gente dá maior força Começa aí Começa pela cabeça Começa pelo pescoço O cérebro Tá vendo o cérebro? Já que não tá usando mesmo Então mas Qual que é o problema disso? Fala pra mim, Mari O que eu faço? Eu acho que é o seguinte O problema disso daí É que ia acontecer uma carnificina no país Eu ia matar você e vender seu rim Não, então Mas aí que tá Ô, ô Mas vocês pensam isso Não, não Vocês estão errados Quando vocês pensam isso Eu já Disse o argumento Contra isso Uma pessoa Que vai lá E pega o meu rim E vende Ela roubou meu rim à força, caralho Ela pegou meu rim à força Ela precisa ter nota fiscal Do rim pra vender Ela roubou Ela roubou As pessoas São boas rinhas Até no teletubb Os caras estão mauzinhos Só tem nota fiscal Do rim, ô Paulo Pra vender Então, deixa eu falar Uma nota fiscal do rim O problema disso É o seguinte, Paulo Tem outra Mas você pode trocar O cara Quando ele é miserável Vamos supor Um sistema narcapitalista Onde o cara Possa sim Vender o rim O pulmão Igual fala o DF lá Tudo bem Mas o que que acontece Quando o cara Tá oprimido Por exemplo A mãe dele Tá morrendo no hospital No sistema narcapitalista Não tem atendimento Tem porra nenhuma Você tá coagindo ele A vender os órgãos dele Mesmo que seja A vontade dele Ele tá sendo obrigado Ele é uma obrigação Agora vou falar um negócio Pra vocês O Rodrigo Constantino Falou naquela palestra Da UERJ Que o licitou Sobre venda de rim Ele falou esse negócio De vender rim Por fora Hoje o cara lá O rico Ele entra Ele passa na frente Da fila de espera Por quê? Porque ele tem uma maracutaia No governo Que ele passa na frente Na lista de espera Por exemplo Você entendeu? Qual é a solução? Hoje E esse cara E esse rico Que compra um rim Que passa Não E esse E esse cara Que comprou um rim Na lista de espera Esse rico Que comprou um rim Na lista de espera Ele tomou o lugar De um pobre Na lista de espera Assim Entendeu? Não O problema é do governo Não do estado O problema é quem tá governando Quem tá governando Aí que tá o problema Entendeu? Mas sempre assim Cara Como assim você Porque pro estado Porque a ideia de governo Dar certo É um negócio muito esquisito Pra mim É você colocar pessoas Acima do bem e do mal Pra ter direitos Que você não tem Tipo São pessoas Pra ter direitos Que você não tem Não Nós estamos todos Abaixo da mesma constituição Tá doido? O humano, cara Ele Muitas pessoas falam Que a sociedade É anarcocapitalista E é ser todo mundo Psicopata Porque o humano é ruim Porque o humano é uma Imagina Mas é que faz horrível Mas basta que um seja Já põe tudo a perder Imagina se um Se torna dono De um armamento nuclear Igual o Ruchaz Imagina o capitalismo Ruchaz Cheio de arma nuclear Como é que faz? Então Deixa eu falar Deixa eu chegar nesse ponto Então por exemplo A partir do momento Que vocês Aí vocês falam assim O humano é ruim O humano é uma bosta Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Humanos Pra governar esses humanos Você entendeu? Não Mas ninguém fala Que o humano é ruim Não O que a gente fala É que o ser humano Ele pode ser formado É tipo uma folha em branco Se você escrever merda na folha Fica merda Se escrever coisa boa Fica boa Depende da educação Do ser humano Lógico Isso não vale Para os psicopatas Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida O princípio O princípio de princípio E se eu fizesse Do contrato social É que você falou Parece que todos Só Deus Só Deus Só Deus podia tirar O Davi Sim O Rousseau Ele era religioso E religião é o apoio do povo Segundo Merda Mas tudo bem Prossiga Eu quero saber Eu quero saber É o seguinte A solução Eu quero saber Aquela palestra Do Rodrigo Constantino O Rodrigo Constantino Defendeu o governo Sim Ele falou que o governo Serve para te proteger De terceiros Nacionais ou externos E é isso O humano Não respondeu Ele nasce Para não ser agredido Ele nasce Para não ser agredido Do mesmo jeito Que hoje As pessoas não respeitam A lei Pode ser que outras No anarcocapitalismo Que as pessoas Não respeitam O princípio Dando agressão Do mesmo jeito Que elas não respeitam A lei hoje Então é trocar Seis por meia dúzia Seis por meia dúzia Seis por meia dúzia Eu nunca falei Que ninguém vai ser agredido Eu nunca falei Que ninguém vai ser agredido Mas você assume Que ia trocar Seis por meia dúzia Não, de jeito nenhum Então não tem nada Nem o pacto Na agressão Não tem Então é Baderna completa Eu quero saber Eu imagino Eu imagino só O bandido da Lua Vermelha O maníaco do parque Aderindo A especificidade Na agressão E querendo ser julgado E condenado Eu imagino Eles seriam o primeiro Eles iam ser O maior fã Do PNA É Não O que que aconteceu Com o maníaco do parque Ele ia levar um cacete Ele ia levar um cacete É igual o cara lá Do vídeo do Mery Ele ia levar um cacete Antes de quem Ele ia levar um cacete De quem? Agora eu quero falar Quem que ia se opor a mim Se ele é meu amigo Boa Hoje quem tem a maior arma Quem tem o maior poder bélico É o governo Entendeu? Mas não há nada 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 Força Na porrada A arma nuclear Não deixa os outros Ter Então Mas sabe por que Que não tem Mas sabe Eu acho que uma coisa Por exemplo A guerra Por causa do perigo Que era de um cacete Se todo mundo Tivesse arma nuclear No mundo Por exemplo Eu acho muito difícil Que ia ter guerra Entendeu? E uma sociedade Anargo capitalista É difícil prever E a gente só recebe Perguntas do tipo Ah e se o meteoro Do Pará Cair na terra Entendeu? E eu respondo assim Para o Eduardo Na questão Como é que você garante Que só esse cara É ter poder bélico Em uma sociedade Anargo capitalista Troca o bélico Imagina que todo mundo Tem Se todo mundo Tivesse a guerra civil Se todo mundo Tem poder bélico Arma atômica Assim A gente entende Que um não ia jogar no outro Senão Acaba com o mundo E todo mundo se fode Igual na Guerra Fria Só que E se um maluco Canel Brave Que lá da Noruega Pega uma arma Desdaí Ou um Hugo Chaves Ou sei lá Alguém que pega E fala assim Ah tô descontente hoje Minha mulher me traiu Meu filho virou viado Eu tenho Mas o cara Pode fazer isso hoje Entendeu? Não O cara pode fazer isso hoje Não, não, não Tem estágio Não, não Para você jogar uma bomba Atômica hoje Então o presidente E o general Tem que acionar a chave Ao mesmo tempo Com o Código E se o cara da Coreia do Norte Quiser lançar uma bomba Na gente agora Ele lança Entendeu? Para você ver Como tem esse liberalismo Que gera merda Para resumir Para resumir esse anarcocapitalismo É o seguinte Vamos fazer um esforço De imaginação Voltar lá para o tempo Das cavernas Entendeu? Cada um com o seu porrete Que sua clava Vai lá Um quer a mulher do outro Vai lá dar uma porrada Na cabeça Do outro Arrasta a mulher Não pode Isso aí Mas por que não pode? Não tem o negócio do pacto Na agressão Acabou Não tem O cara fala Eu não quero saber de pacto Na agressão E porra Quem falou isso aí É caverna O ser humano tem direitos naturais O ser humano tem direitos naturais E para esses direitos serem garantidos Ele não pode ser agredido Pera aí Paulo Quem vai garantir isso? Eu posso garantir meus direitos Por exemplo O segurança do meu prédio Pode garantir esses meus direitos Eu não respeito o seu segurante Parece que o seu segurança Vai fazer a sua segurança E não tomar a sua propriedade privada Para ele Se eu fosse segurança Eu tomava tudo para mim Essa pergunta que eu quero fazer Para o Paulo aqui rapidinho Que é a seguinte Paulo Por exemplo Tem um serial killer Que ninguém sabe quem é Ele só está matando mendigo Moradores de ruas Ou seja Pobres Paupernos Você acha que o cara Que tem a polícia particular Que você citou aí Vai ir atrás desse serial killer A troco de nada? Ou esse Então Aí a questão que você já falou Que ele matava moradores de rua E os moradores de E a sua seriam privados Entendeu? Então o cara ia estar Ah sim O cara ia ter que morar no mato É isso? O cara ia ter que morar no mato Não Não Ficar discutindo Não 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 Tudo ia ser privado Tudo ia ser privado O mato ia ser privado Então o morador Então o morador Então não ia ter morador também Morador Tem negro que ia ter que ir para as nuas Sei lá Não tem nuvem É privado Tem ONG Eu acho melhor A mãe do amigo meu tinha uma ONG Que ela pegava moradores de rua em Ubatuba E pagava uma pensão para ele Você entendeu? O que é o nome dessa mulher? Pode dizer Para que eu sou morador de rua Isso era independente do estado Você entendeu? Tem gente de Campinas Que ia ajudar para caralho Os moradores de rua e o estado Eu acho melhor A minoria é sair para morar no mar Que são os anacumigus Por que a maioria vai ter que ir para o mar? Bota a minoria para morar no mar Uma plataforma lá Não é melhor Mas nessa Ô Paulo Então mudando a pergunta Já que você escapou pelo tangente Suponha então Que o cara tem uma casa paupérrima Nesse cenário aí A polícia Ele não tem polícia particular A polícia particular sua Vai investigar a morte da irmã pobre dele? Essa é a minha pergunta Ninguém vai ver a morte da irmã dele? Ninguém Morreu, morreu Ninguém mandou Ninguém mandou não ter meritocracia Ninguém mandou ter sorte na serico Agora eu estou imaginando Que equipe de segurança Ninguém mandou na ser pobre Trabalhar para alguém Ao invés de tomar propriedade para eles Isso não é um negócio grátis Imagina nós aqui Nós somos uma equipe de segurança Privada Aí você me contrata Ao Portela Para cuidar da sua propriedade privada Por que eu e o Ulisses Nós somos Nós tomamos tudo de você Em vez de ficar trabalhando para você Eu estou dublado comigo? Não falei? É É Cuidado da pedra Não adianta Deixa ele explicar Deixa ele explicar Porque senão Não, muito mais Para começar sobre anarcapitalista Não, é que os anarcapitalistas Acham que o pobre Vai continuar sendo trouxa Nesses tempos Não, cara Cara, o O cara Eu realmente E eu acho que já falei isso Para o Ulisses Para o Merlin E para o Kirman Eu já falei Eu acredito no anarcapitalismo Como uma solução Até para o povo mais pobre Você entendeu? Eu acredito nisso, cara A solução é a morte Não, não é Eu acredito Numa melhoria Significativa de vida Para esse pessoal Eu realmente acredito Mas não é só os fortes Que sobreviverão? Não, cara Não é Eles vão se preparar O mercado O anarcapitalismo É baseado no mercado Não, mas como é que um doente mental Vai sobreviver nisso daí? O que? A família dele, tá ligado? Não tem meritocracia Ou a família dele Alguma ONG Ah, corporativo ativismo então Então um corporativo ativismo Não vai ser eliminado Quê? Muito altruísmo, Paulo Vocês não são contra o altruísmo Não vai ser eliminado então Não, ninguém é contra Não vai sobreviver Aquele que tiver família Amigos Como assim? Ô Ulisses Você Como assim, cara? Como é que Mas a Ayn Rand falou Que não pode ser altruísta Ayn Rand falou Que não pode Mas alguém vai proibir o altruísmo Então Ela falou isso Mas alguém vai proibir o altruísmo Entendeu? Alguém vai proibir de eu colocar o mendigo aqui na minha casa? Ou fazer alguma ONG pra ajudar o mendigo? O capitalismo proíbe Se eu der a minha riqueza pros pobres Eu fico pobre Só que os mendigos vão te atacar também Porque não tem Estado Não Ninguém Ou então Ninguém Ninguém Proíbe o altruísmo A galera não gosta Mas ninguém proíbe A existência de uma ONG Por exemplo Você entendeu? Rapaz, eu vou falar As pessoas reclamam de Estado Eu queria ver esse rapaz Dar um rolê Numa favela Tudo bonitinho Assim De roupinha De marca Pra ver como que é bom Viver num lugar que não tem Estado Pra ver se você sobrevive É, eu acho Pô, essa discussão Tá tudo chata, velho A narco capitalismo Pra mim já superou há muito tempo Não tem duas coisas que já superou O governo federal dizer Que a ditadura militar brasileira Foi de esquerda E a narco capitalismo Pra mim já chega O Merlin Se não me engano Eu ouvi ele falando Que preferia Viver na ditadura militar Do que na Junto com o Lenin Lá na época da Revolução Russa Não, não Estalinista Estalinista Não falei Lenin Mas eu deixei bem claro Que não existia Provas concretas De um golpe Nos modos Da União Soviética Aqui no Brasil Deixei bem claro Mas você acredita Que a ditadura do Stalin Foi tudo esse terror Foi, foi Eu mandei um vídeo Pra você lá Deixa eu falar Eu tava vendo Eu tava vendo Essas páginas Sociais libertárias Do viés de Bakunin Sabe Os caras abominam Totalmente A União Soviética Você entendeu Lógico O Bakunin foi expulso Da Internacional Começou Ele começou a fazer Comprou contra o Marx Tomou uma bica na bunda Aí a única solução dele Foi falar mal mesmo Você parece que é inocente demais É um portão Tem que ler o contexto Você tem que ler o autor Ele falou Marx O teu socialismo Vai criar uma classe opressora E essa classe opressora Não vai sair do poder Que nem você prevê Que o Merle falou lá 200, 300 anos Lá no poder O povo vai sair Não, os caras não vão sair Não fala merda O socialismo não tem Grupo no poder O socialismo é o povo No poder O comunismo é a ausência de Estado O socialismo é o que leva Para o comunismo O comunismo é a ausência de Estado Mas o socialismo É a ditadura do proletariado É o povo controlando as instituições Não o descoitado Mas a União Soviética Eu não tinha isso não, Marivalto Era um ditador controlando tudo Então, não é socialismo Onde você viu um socialismo Com ditadura de um homem A ditadura tem que ser o proletariado Essa pergunta que eu quero te fazer Quem é que você preferia Um estalinismo aqui no Brasil Ou um ditador militar? Mil vezes o Stalin Você está louco O povo ama o Stalin na Rússia Todo mundo queria voltar O povo russo Não queria acabar A União Soviética E acabou a União Soviética Foi as reformas Da Bruniquita Os que vieram depois Na época do Stalin O Chico Penha está saindo aí O Chico Penha está saindo aí Valeu Chico Penha Obrigado aí Estou saindo rapidinho Pela tangente Abraço Valeu Abraço Viu Eu só não concordo com o Stalin No programa que o Stalin colocou De socialismo num país só Essas coisas aí Não, porque isso aí não é socialismo Socialismo é internacionalista Não é regional Tem fronteira Não tem fronteira Entre os países O negócio é o seguinte Marivalto Eu sou um libertário Trabalhadores de todos os mundos Livre Pera aí Como é que é? Eu sou libertário Libertário? É O povo de direita Acha que só ele Não, libertário Para quem não sabe Eu não acho só isso É Libertário é quem é a favor Da liberdade Isso que é um libertário Não é liberal É totalmente diferente O maior Tá dor pra mim Tá fora O pessoal chamava Narcossocialista De liberdade É bonito falar de liberdade Ah, é todo mundo Quer liberdade Mas como é que vai dar liberdade Pra todo mundo Assim, você não pode ter liberdade E atrapalhar a liberdade do outro Se eu sou dono de todas as fazendas do mundo Eu cortei a liberdade do outro De ter alimento De ter água De ter fruto Então a liberdade Ela não pode ser um valor Universal e absoluto A liberdade Ela tem que ser Nos limites Da coerência Sim, mas uma coisa É Fidel Castro Ele Ele, tudo bem Eu aceitaria o sistema dele Agora O de Stalin Jamais O Stalin não chega nem perto Do ideal marxista Ele passa longe Não, eu concordo Eu concordo Mas daí tem que entender as causas Tinha 11 países Tentando invadir a Rússia Você queria que ele fosse libertário? Mentira Não, não queria não Só tô falando que Eu não queria esse sistema No Brasil Eu entendo Não, isso é uma falso de economia O que você prefere Você prefere viver na ditadura militar Ou no Stalin Olha E o mesmo Stalin Stalin em 10 anos Zerou o analfabetismo Na União Soviética Era 80% Mas as crianças não querem Saiu pra 15% Em 10 anos Na mão do Stalin Mas as pessoas não querem Na ditadura militar aqui A nossa escola foi precarizada Tirou as matérias da escola Esses que ele matou aí Muitos deles eram Bandidos também Isso aí eles não dizem Não era só crime político não Era bandido Tinha bandido A maioria ele vazou Era para o mandado dos Tsar Tinha o partido dos Tsar Os outros acham que O socialista chegou O Lenin chegou Na União Soviética E falou É socialista Todo mundo ficou bonzinho Falou assim Ai vamos pro socialismo Teve muito inimigo Os caras estavam em guerra civil Quem levou as mortes Na União Soviética Foi a guerra civil E a guerra externa Agora queria ver se o Stalin Não tivesse subido o poder E acabado com o Hitler E hoje o nazismo Estivesse dominando o mundo Quem acabou com o Hitler Foi o Stalin Verdade Eu queria ver como é que ia estar O povo aí agora Ai que bonito Os nazistas Escravizando Todos nós aqui É fácil falar mal dos outros A gente tem que finalizar o contexto Não, não Pera aí Eu discordo totalmente isso aí Uma coisa Uma coisa É esse papel Que a União Soviética fez Que eu concordo totalmente Se não fosse a União Soviética A gente estava podido Outra coisa É o que eu estava falando do Lula Não é uma ação boa Que suprime as ações ruins Stalin Ele era pró-elite A elite da União Soviética Era riquíssima E era nobreza Porque ele era o rei E tinha a nobreza dele Então eu sou totalmente contra Esse tipo de coisa Também sou contra Mas o administrador militar no Brasil Você fez uma comparação Fidel Castro O que ele fez? Ele cortou nele mesmo Aí tudo bem Aí eu até aceito isso Agora o cara O Stalin morreu E não deixou uma fazenda Para os filhos Uma filha dele Parece que foi lá para os Estados Unidos Brava com ele Porque ele morreu E deixou uma boca Quando o pai dele era sapateiro Ele aprendeu a fazer bota Sim, mas quem que comprou Todas as propriedades Que eram do Estado Você sabe? Bom, aí você não está falando De socialismo Você vai estar falando De abertura do mercado Quando acabou o socialismo Quem que ficou com Com os meios de produção E as terras? O povo que não foi É, foram os Os membros do Do poder público Não, se a gente comparar Por exemplo Não, Mery Eu concordo com você Se você comparar Por exemplo Para o socialismo De Cuba Como foi implantado E como foi Como prosseguiu Com a União Soviética Claro que tem uma diferença enorme Porque A União Soviética Acabou que ele existia Num partido De elite E tal E a gente sabe disso Agora Eu estava vendo Inclusive hoje Um vídeo Do Che Guevara O Che Guevara Era ministro Lá De Estado Chefe da Casa Da Moeda O cara carquia cana Junto com os cubanos O cara passava trator Entendeu? O cara nunca tirou O uniforme dele Era outra coisa Socialista Tanto que o presidente Do Uruguai ganha Mil e duzentos reais É socialista Esse é um socialista Aquele presidente De Monaleda Aquela cidade Comunista da Espanha Ele ganha o mesmo Que um trabalhador Braçal Que cai A pirossa Aí eles falam assim Ah, isso é mentira Isso eu concordo Por que o político Ganha mais Do que uma pessoa Por que o empresário Ganha mais Que o trabalhador Por que o empresário Ganha mais Que o trabalhador Por que o dono da Vieta ganha bilhões E os trabalhadores Não ganham Para comprar um carro Ele tem mais responsabilidade Primeiro o cara Tem mais responsabilidade E outra Porra Não, tudo bem Quem tem mais responsabilidade Ganha mais Você estar na frente De uma multinacional Vamos supor Não estou nem falando Como é que foi Para chegar lá Não vou chegar no processo Como foi para chegar lá Tá, fala, entendi Mas você estar na frente De uma multinacional É muito mais difícil Do que ficar perdendo parafuso Vai, vamos comigo Ah, encarpia e roça O dia inteiro debaixo do sol É mais fácil, né? É E esse cara Para ser chefe Da multinacional Ele não precisa Das faxineiras Que limpam o escritório dele Dos porteiros Para abrir Ele não precisa De nada Eles contratam Ele é baseado Sozinho, então Não, não Então, Ulisses Olha o que eu estou falando O mercado Ele é baseado Em trocas voluntárias Todo o trabalho Todo o trabalho É importante, cara Todo o trabalho É importante Ah, sim Só que o cara Que tem mais capital É mais valorizado Não, mas o que acontece É que esses caras Não trabalham Olha, se eu quiser Aplicar meu dinheiro Na bolsa de valor Deixa eu falar Se eu quiser aplicar Meu dinheiro Na bolsa de valor O que eu vou trabalhar Que trabalho que eu vou ter Pô, esse é o trabalho Isso é desgastante, cara Isso é desgastante Que trabalho, cara É pior do que É de roçar cana Você que mora em São Paulo Vai lá na Bovespa E vê os caras lá Como é que os caras Ficam de dinheiro Mas aqui lá São contratados Eles não são donos Do dinheiro Eles estão lá Sendo pago O que eu lucrar Eu vou dar uma fatia Para eles Agora, eu não estou trabalhando Eu coloco o dinheiro Na mão dos meus administradores E deixo Eu vou para Las Vegas Brincar Mas é um trabalho É um trabalho arriscado Sabe É um trabalho que exige Pesquisa Determinação Sabe Existe o que é de mim Eu vou sacando Embaixo do sol É fácil Exige também Eu não falei que não exige Ulisses Mas você não pode colocar Como o único trabalho O roçar cana Embaixo do sol Existem muitos outros tipos De trabalho É claro Só não sei por que E roçar cana Embaixo do sol Não vale nada E ficar especulando No mercado De ações Se parar de trabalhar Morre de fome Cada um Cada um Se parar de trabalhar Não morre de fome Aí você entra Aí você entra Na questão individual De cada um Você entendeu Tem gente que não é Bom para cortar cana Tem gente que é bom Para investir em ação É óbvio É nada Isso aí é o sistema É o sistema Que criou isso Se você for Colocar um cortador de cana Para falar assim Se você chegar hoje Para o cortador de cana E falar assim Olha Qual que eu invisto amanhã Tá ligado Ele vai olhar para tua cara E vai saber Que você está falando Aí você falar Para o idiota lá Que é corretor Que é dono de ações Então se você ter um machete Pega a foice E vai cortar Ele não vai fazer também O cara cai morto no chão Então ele não vai fazer também Ele vai dar um machete A parte mais importante O cara que aplica na bolsa de valor Ele não entende nada de mercado Ele deixa o dinheiro na mão Dos caras que entendem Ele contrata Os jogadores lá Os caras que Não faz nada mesmo Não faz nada O que ele faz cara? Um pobre O dinheiro é dele Ele faz o que ele quiser Com o dinheiro dele Tá ligado? E isso é uma forma De ele ganhar renda Entendeu? Não, mas não estamos falando De querer fazer o que quiser Com o dinheiro Nós estamos falando Do que é justo É justo um trabalhador Trabalhar Se você der Aí entra a questão individual De cada um Se você der um machete Lá E questão individual Tá dois ou rapaz? A mesma coisa Você falar que dois mais dois Vai entrar na questão individual Dois mais dois é quatro Pra você Na sua questão individual É cinco? É dez? Não Tem coisa que é fato Meu amigo Não, cara Mas presta atenção Que nem o Luiz falou Se você der um machete Pra um cara lá Da bolsa de valores Coitacana Ele vai dar no meio Da canela dele Dá a função Pode pensar Vai dar o machete No meio da canela dele Entre a questão individual Nas habilidades individual Na capacidade individual É por isso que eu sou Social-democrata Eu me redefini Nos últimos tempos Porque eu apoio a Alemanha O que é a Alemanha? A Alemanha Ela dá liberdade Pra todo mundo Entre aspas O empresário Tá bem O trabalhador Tá bem Eu acho que esse Tem que ser o sistema Eu acho que o empresário Ele tem o direito sim De crescer De ganhar mais Mas no limite Como é na Alemanha Ele ganha Mas o imposto é alto E reverte pro pobre Eu acho que isso aí Já tá bom Não precisa de muito mais Mas o que você esquece É que a Alemanha O que tá mantendo A economia da Alemanha É vender a arma Pra Israel Vender o imposto de marino Atômico Esses dias atrás Tá independente disso Marivalta Eu tô falando Resultado da política Deles interna É só isso Pra mim tá bom O empresário Ganhar muito Mas reverter Esse impostos Pra sociedade É o que eu digo Eu queria viver Num país igual a Alemanha Não sei vocês Quem falou isso Quem falou isso Calma Ouve primeiro Depois você fala Alemanha eu falei Que tá vendendo Submarino atômico A arma e droga É outros países Citei a Suíça Caso de lavar dinheiro Agora você vê assim Dois países Que mandam droga No mundo inteiro Afeganistão E Colômbia Dois países Que estão controlados Por Estados Unidos Tem cinco bases Americanas na Colômbia E o Afeganistão Tá dez anos Sob comando Dos Estados Unidos É onde mais manda Droga no mundo Aí vai pra Suíça O dinheiro pra lavar Porque o dinheiro é sujo Vai pra Suíça Lava Vai pra Singapura Lava Vai pra Lixinha E tem sal Aí fica fácil Ter dinheiro Mas é só liberar As drogas no mundo Marivalta Isso aí resolve fácil É só liberar a droga? É ué Imagina sua filha De seis anos Tomando heroína Viciando Não, não Aí você tá distorcendo Pera aí Marivalta Imagina sua filha De seis anos Também bebendo pinga Isso aí não tem Coerência lógica nenhuma Que você tá falando Ué Mas você acha que não tem Criança que bebe pinga Seis anos não? Ué Mas e daí Vai proibir a pinga Então proibir a pinga Mas a pinga É proibida pra menor Então É isso Mas você acha que ia liberar A droga pra menor? Não tem É isso que eu tô falando Eu tô mais de oito anos Ou então cara Você falou esse negócio Como a heroína Como é que você vai evitar Que ela chegue Pra nossas crianças? Mas como é que você evita Que chegue a pinga As suas crianças? Caramba Porque não vende E mesmo assim De vez em quando chega Ah, não vende? Não vende O Marivalta Ele mora no céu Rapaz Que dono de bar Que vai vender pinga Pra criança de seis anos? Pra criança de seis anos? Plano É justamente isso A liberdade de ter acesso A uma substância perigosa É o que eu tô sendo contra Mas a criança tem Marivalta Eu não tô entendendo Essa linha sua Mas a heroína A substância muito mais perigosa Que o álcool Você tá querendo comparar Duas coisas que Do ponto de vista médico A pior droga que existe No planeta A primeira colocada É o crack A segunda é o álcool Aí eu concordo Concordo com ele Mas o álcool Se você der pra uma criança De seis anos Ela vai beber aquilo ali Ela vai sentir ruim Não dá prazer A heroína você colocou Na ponta da língua É dor A pessoa fica louca Já no começo É diferente O que é isso Marivalta? Eu não tô entendendo isso aí não O crack A questão é Tipo Eu só quero fazer um parecer Pra não sair Que nem o malvado Da história Que nem outros Anarcocapitalistas Que estão saindo por aí Eu realmente acredito No anarcocapitalismo Sobre esse negócio Que o Merlin falou Os trabalhadores bem E os empresários bem As pessoas da sociedade bem Entendeu? Eu acredito no anarcocapitalismo Como uma melhora Pra sociedade O anarcocapitalismo Não é a solução Pra 100% Dos problemas da sociedade Como nenhum sistema É a solução Pra 100% Mas eu acho Que o anarcocapitalismo É o melhor sistema Entre os possíveis Entendeu? Eu vou falar pra você O comunismo Não é a melhor solução Pra todo mundo não Mas é a melhor solução Pro proletariado Pro povo O comunismo É a ideologia Do proletariado Mas a questão Então Eu acredito no anarcocapitalismo Como Não como 100% Dos problemas Mas vai resolver Grandes partes Dos problemas A maioria dos problemas Que nós temos hoje Entendeu? Não tem como você falar Dessa questão Do proletariado Do comunismo Não é Vai ter problema Na sociedade Comunista Vai ter problema Na sociedade Narcocapitalista Vocês tem que montar A plataforma no mar Pra gente ficar assistindo O sistema Narcocapitalista Ver as barbaridades A matança Vai ser legal Então Quando eu for morar No meio do mar O molecada Bebendo pinga Fantástico Na Somália Já assim Na favela Aqui de São Paulo É mais parecido Eu vou fazer um Perperview Sabe? Eu pensei emender Um perperview Sabe? Eu já Quando a gente for morar No meio do mar Eu já pensei Em abrir uma empresa Porque não vai ter Brocação nem imposto Eu vou conseguir Abrir uma empresa Então eu vou O DF Não vai querer ser Governador Lá Da plataforma Não? O DF A gente vai chamar A gente vai chamar O José Serra Para ser o prefeito Da plataforma Ah, vai aceitar Tomara que vá mesmo Agora eu vou até Ajudar a financiar Isso aí Então eu vou chamar O José Serra Para ser prefeito Da plataforma Não, o Serra Não porque ele já está morno Mas leva o Aécio Leva o Bolsonaro Leva o Silas Malafaia Também Ele é muito libertado O Silas Malafaia Vai ser ministro Vai ser ministro Da plataforma Que lindo, hein? E o Daniel Fraga O que ele vai ser? E o Jair Bolsonaro Daniel Fraga Como não tem formação Ele vai ser o lixeiro O ministro da cultura O ministro da cultura Daniel Fraga E o Bolsonaro O que vai ser? O chefe dos escravos? Não, o Jair Bolsonaro Vai ser comandante Oh, caramba, hein? Porra, eu não sei Eu entro na brincadeira De vocês, porra Mas, ó, vocês têm sido Eu entro na brincadeira De vocês Eu me considero Um cara muito gente fina Tá ligado? Então a questão é Por exemplo Até que você está magrinho Assim Ó, Paulo Eu não estou entendendo o seguinte Por que você não defende Anarquia em vez de anarcapitalismo? Eu não entendo essa incoerência Porque, cara, porque o capitalismo Porque o capitalismo Ele é liberdade Ele é dignidade Ele é liberdade Ai, anarquia não é nada Anarquia é o quê? O rapaz se decorou bem a religião, hein? Não, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Mas a questão, cara Troca isso daí por Jesus Dá mesmo a coisa Jesus é a vida Jesus é a liberdade No anarquismo Eu não vejo o porquê É que você É que nem eu te falei no vídeo, tá ligado? Você pensa num pessoal bem Um pessoal feliz Com 300 gramas de comida É uma outra pilha, tá ligado? Então é que eu vejo o capitalismo Como foi Isso não é anarquia? Não existe isso na anarquia não, Paulo De onde você tirou isso? Não, mas como é que na anarquia? Por que que na anarquia O cara vai produzir um computador, por exemplo? Sabe? E por que? Hã? Por que na anarquia o cara As pessoas tinham necessidade De produzir também Produção A necessidade Não, é necessidade Mas a questão tecnológica A busca tecnológica Cada vez mais, sabe? É pautada no lucro Você entendeu? Por exemplo Acho que não As maiores descobertas Foi feita pelo Estado Não, vamos supor Em Cuba não tem pesquisa? Em Cuba não tem pesquisa? Não, não tô falando que não tem Ah, não tem pesquisa em Cuba? Não, não tô falando que não tem Não tô falando que não tem Mas a questão Por exemplo Por que que eu não defendo Por que que eu não defendo a anarquia? A gente tá falando de anarquia Cuba é anarquista, Ulisses? Não Cuba é anarquista Fala pra mim Claro que não Claro que não Tá, então eu tô respondendo Merda sobre anarquia Beleza Então, por que que eu vejo assim Por exemplo Se a gente vive uma sociedade Anarquista libertária Uma sociedade mutualista Que eu acho que era O Baconi ou Proudhon Ah, tu não faz Quem defende isso É, a gente vive Por que que eu Aquele Flávio Vaz Que é um cara muito inteligente Eu particularmente Acho ele muito inteligente Mas eu concordo com as coisas que ele fala Ele fala assim Ah, por exemplo Uma sociedade mutualista Uma pessoa que sabe Produzir sapato Ela é produzir sapato Pra uma sociedade Uma pessoa que sabe Produzir cachecol Ia produzir cachecol Mas eu não vejo Por que que entra Um computador nisso É Serviços mesmo Qualidade de Pra população Não tem professores De computação E Profissionais de computação Na anarquia Não, não entendi Não, mas por que que Não, numa anarquia Cara Mas por que que o cara Ia fazer isso Você entendeu Não, mas aí Está Não, e a questão é Por que que o cara Ia ensinar a computação Merde O cara receber um sapato Em troca Por que que eu ia fazer Um avião, por exemplo Não, mas Eu ia colocar um avião Por um sapato Por um cachecol Você não leu Os anarquistas Viu, Paulo Você não leu Os anarquistas Eles concordavam Com tudo dos comunistas Só não concordavam Com a ditadura Do proletariado E no comunismo Eles entendiam o seguinte Só ia ser implantado Quando as forças produtivas Alcançassem Pleno desenvolvimento Não precisasse a gente Sofrer pra criar um sapato Sofrer pra criar As máquinas fariam tudo Pela gente E trabalhariam duas horas Por dia e pronto Justamente Por isso que as máquinas Têm que ser coletivizadas Porque elas iam trabalhar Pro homem Não pro burguês Pra trabalhar pra todo mundo Isso daí Os anarquistas Os comunistas Concordavam A única coisa Que eles não concordam É mais tecnologia ainda É mais tecnologia ainda Do que o capitalismo O Paulo não leu O Prudom não leu O capitalismo chegou A nossa sociedade Chegou a esse nível Tecnológico Hoje eu tava lendo Sobre anarco-primitivismo Já li também Legal O anarco-primitivismo Que traga Que não só tecnologia Ó Paulo A diferença básica É a seguinte A tecnologia No capitalismo Melhor usada Pra dar lucro Ao empresário Não, mas eu sou Daqueles caras Que dependem Na anarquia A mesma tecnologia Seria usada Pra dar bem-estar Ao ser humano Então, mas Mas quem Então, mas a questão é Quem iria criar Tecnologia no anarquismo Todos Eu dou uma parte Do meu trabalho Você dá uma parte É igual nós estamos fazendo Você vai trocar um avião De graça Você vai trocar um avião Por quê? Porque qual vai ser o motivo De você estudar Pra fazer um avião Por exemplo Avião é transporte coletivo Ia ser pra todo mundo Ia ser pra todo mundo usar Não ia ser De ter dono de avião Por que eu vou querer Ter um avião? Vocês tem um estereótipo De anarquismo Que é uma comunidade hippie Entendeu? Vocês acham que é isso aí Anarquismo É comunidade hippie Não, não Mas a questão de De você pegar assim Eu sou daqueles caras Que vai defender Sempre Mesmo se um dia Eu deixar de ser Narco capitalista Eu falo Vou sair disso aqui Eu vou ser liberal Eu vou ser daqueles caras Que vai defender Que o capitalismo É o que cria A tecnologia A tecnologia criada A partir do capitalismo Você entendeu? Olha bem A Rússia A Rússia não mandou A Rússia não mandou Exatamente É isso que eu ia falar Mandou os homens Para o espaço Antes do que A Rússia não fez nada A Rússia ficou Com o pé do arroz O dia inteiro Eu pego o exemplo Do Weiss Quando ele descobriu A teoria da relatividade Ele não estava fazendo Isso por dinheiro Ele estava fazendo Por especulação própria dele Ele estava lá No escritório de patente Trabalhando Lá não tinha serviço Ele tinha muito tempo vago Ele pegou a teoria Do Newton E começou a desenhar Opa, opa, opa O ser humano Portela O ser humano Para poder desenvolver tecnologia Precisa ter o ócio O tempo Se ele é escravo Se ele trabalha Oito horas por dia De carpi E depois tem Ficar mais quatro horas Para transportar até a casa Depois cuidar dos filhos Cuidar da esposa Como é que ele vai produzir ciência? É por isso que nós Anarquistas e comunistas Entendemos que as máquinas Devem trabalhar para nós E nós usar o tempo Para desenvolver mais máquina Para se tornar a vida melhor Entendeu? A filosofia e a ciência Começaram no ócio Foi no ócio Que começou tudo A questão do valor Para vocês Pô, cara O capitalismo Ele cria, sabe É tecnologia Ele cria Essas coisas Entendeu? Acho que cria A gente está dizendo Voltada para Eu vejo Aí você falou Da rua Para o empresário Foi o russo Que falou Eu não sei o nome do russo O próprio Marx Toda obra do Marx O capitalismo É o maior criador De coisa A obra do Marx 80% Elogia no capitalismo A única crítica Do capitalismo Que ele tem É que acumula capital Acumula propriedade privada Ele elogia até a burguesia Porque diz que a burguesia Tirou o rei Exatamente A maior revolução Foi feita pela burguesia Mas a questão Que eu vou falar para vocês Mas a questão Que eu vou falar para vocês É isso Por exemplo Vocês falaram Da Rússia Que mandou lá Os caras falaram lá Foi um russo Que falou essa frase Eu não sei quem foi Depois Dá até para pesquisar No Google O cara falou Olha A gente conseguiu Mandar um homem para o espaço Mas a gente não faz Um liquidificador Que funcione Você entendeu Não fazia liquidificador Que funcione Eles pegaram Toda a produção nacional Pegaram tudo de riqueza Que tinha no país Para mandar um cara Para o espaço Você entendeu Enquanto a população Estava tomando no cu Uhul Mandamos um costo Tomando no cu Deixando analfabeta Todo mundo tendo moradia Todo mundo tendo educação Isso aí é a conversa De americano Era o país que mais Lia livro naquela época Se produzia mais livro Na Rússia Durante aquela época Do que França Inglaterra Alemanha Tudo junto Você não sabe Isso aí é Isso aí é Conversa no americano Ô Gilberto Mandamos um cara Para o espaço E a população O que a população Ele caga no tabulino E sai cantando A vitória A população Tinha uma boa educação Tinha uma saúde Não morria de fome Ela era totalmente Alfabetizada Hoje eu assisti aquele filme Acho que pela segunda vez Eu era mais novo Quando eu assisti Eu acho que eu tinha Uns 15 anos Não Tinha um mês Uns 14 anos Quanto? O que filme? Aquele filme eu já assisti de novo Tinha acabado de assistir Como é que chama? Adeus Lênin Adeus Lênin Muito bom É um bom filme E mostra esse negócio Do ocidente Do oriente A Coca-Cola entrando Aquele carro lá E eu achei Que vocês fossem falar Que esse filme Era manipulado Porque a hora Que ele falar Para a mãe dele Olha Chegou nosso carro Ela fala assim Só com 3 anos De espera Ela fica surpresa Só demorou 3 anos Para chegar nosso carro Sabe? Só 3 anos? É, mas chegou Mas e daí? Tem lugar Nos pobres aqui Não chega nunca Mas por quê? Eles precisavam de dinheiro Para comprar o carro O carro não ia sair de graça E aqui também Se você quiser comprar um carro E ele não tiver muito Sendo consumido Tipo aquele HBzinho Aquele filme É comédia Não representa a verdade Em todos os pontos Não Então, mas você pega Por exemplo Ele pede o dinheiro Para a mãe dele Ele fala assim Mãe, a gente precisa Da sua senha do banco Para que vocês querem? Vocês estão com dívida? Ele não pode assustar a mãe dele Ele dá uma João Sem Brasso E fala Mãe, eu não ia te contar Essa é a surpresa Mas a gente precisa Do seu dinheiro Para ir buscar o Tandra É Lana? Lada 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 A gente precisa do Do dinheiro Para buscar Seu lado Na fábrica Eu falo Nossa, mas só com Três anos de espera Tipo Só com três Eu vou pagar um carro E só vou demorar Três anos Para buscar? Então, Portela Mas o problema da Rússia Foi o fechamento Justamente o que Marx já tinha avisado Ele falava O socialismo tem que ser Internacional Não pode ser regional Senão dá merda O que a Rússia Aconteceu na Rússia Mas como é que você Então Por isso que o Chego Evara Saiu pela América do Sul Tentando expandir A revolução Eu falo Mas por que Mas por que Quem disse Que vocês Mesms Iam ficar felizes No socialismo A questão é Começa a implantar Um sistema mundial Sabe Começa a implantar Um sistema mundial Um sistema Que um negócio Lá A ideia do Marx Vale para todo mundo Você entendeu? A gente não quer Entender nada Vocês querem entender Que o anarcapitalista Seja passiva Para todo mundo Eu não quero Eu quero viver Numa sociedade Anarcocapitalista Para você viver Na sociedade Anarcapitalista Todo mundo tem que aceitar Não todo mundo O povo que aceita Tanto é que O Heleno Falou nos vídeos dele Falou assim Se o cara quiser Fazer um Estado Uma sociedade Anarcocapitalista O cara faz Mas não me obriga A viver Eu fico aqui Na minha sociedade Anarcapitalista Você ia fazer aonde? Você fica ali Você ia fazer aonde? No mar Só se for no mar Então Gilberto Mas por exemplo Você fica Vamos supor Que acabou o governo No mundo Acabou o governo No mundo Mas não é Anarcocapitalista Não é comunista Não é anarcoprimitivista Vamos supor É tipo O mundo dos esmorros Não Você pode Você pode Fazer a sociedade Comunista Lá Se viver no comunismo Eu vivendo No anarcocapitalismo O Gilberto Vivendo no socialismo A primeira coisa Que vão fazer É invadir a sociedade É isso que eu ia falar O que impede Os Estados Unidos Que não aderiam A esse sistema Invadir todo mundo Mas por que ele invadiu Pessoal? Porque ele invadiu Porque você acha Que a Europa Invadiu a África E roubou a África No século XIX Até o século XX E rouba até hoje Porque a África Era o capitalismo Muita gente Não Porque a África Não fez parte A África Fez parte do capitalismo Só que ela fez parte Do capitalismo Do lado ruim Porque ela foi explorada Enquanto os outros países Exploravam ela A África dava ferro Petróleo Diamante Ouro Sacou? A África fez parte Do capitalismo Tinha o interesse Dos próprios africanos Ali Que estavam ganhando Com essa exploração Ah, é culpa Dos africanos Não, não, não Você vai falar Que não tinha interesse De africanos ali Que estavam ganhando Com isso A elite A elite Lógico que tinha Lógico que tinha Era Ele Você chega lá Em Angola Lá tem uns caras Que é rico Pra caralho Em Angola Por exemplo Você chega lá Aquele cara lá Eu tenho uns amigos Que escutam muito reggae Sabe Aí o que é que eu ia fazer Eu era comunista Chegar na sua cidade Quem é que não gosta Aí do Do Paulo Portela Aí o cara Aí eu Pronto Eu vou lhe dar um dinheirão Aqui pra você Dar um golpe nele Tirar ele do poder Cortar a cabeça dele Pendurar no poste E aí pronto O que é que eu ia fazer Por exemplo Eu vou tocar esse ponto Da África Que vocês falaram Por exemplo Eu tenho muito amigo Que escuta reggae E eles idolatam Aquele cara lá Chamado Haile E.Celassier Você já deve ter ouvido falar Que era o cara da Etiópia Porra O cara tinha 27 O cara tinha 17 palácios O cara tinha um trem imperial Que cortava a Etiópia inteira Você tá ligado O cara ele Ele era muito E ele ganhou E ele ganhou E ele ganhou Com essa exploração europeia Entendeu Exploração europeia Aconteceu por causa Que uma elite na África Um povo na África Lá Os senhores da guerra Os senhores tribais Alguém lá na África Ganhou com essa exploração Você entendeu Então você concorda Que onde tem exploração Um fica melhor E o outro fica pior A questão é Não Eu tô falando que essa exploração Na África Foi ajudada Você concorda ou não Eu fiz uma pergunta simples Você concorda que onde tem exploração Um grupo é beneficiado E um grupo não é Defina a exploração Nesse caso Nesse caso Mas se é exploração Tem que ser assim É ilógico que não seja Exploração Já tá dizendo Não Mas como é exploração 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 que vocês estão se referindo E eu chegar lá na África E tomar tudo a força Ou exploração Exploração Chegar na sua casa E tomar todas as suas canetas Isso é roubo Então isso é roubo Isso é exploração Ah, mas Ué Se os caras estavam roubando Os filhos dos homens lá Não é roubo? Não Exploração é o seguinte Ô Paulo O que o Jair Bolsonaro lá Por exemplo Tá nervosinho É você pegar uma mulher Colocar na tua casa Pra ser empregada Dá um salário mínimo Ela trabalha Todo dia Das 5 da manhã À meia-noite Incluindo sábado e domingo E você paga um salário mínimo E dá uma comida pra ela Mas isso aí não é exploração Ô Liss, é um salário mínimo Trabalhado às 5 horas À meia-noite É Mas não é assim que os empregados Trabalhavam até antes Nessa PEC E claro que era Ah, é Não É não Às vezes não ganhamos Salário mínimo Que empregado aceitaria Trabalhar por isso? E sem registro Hoje em dia Na minha própria casa Teve um monte Que trabalhou assim E hoje em dia Não era o ex Não era o chefe da casa Você sabe por que Hoje em dia Nem um empregado Trabalha por um salário mínimo Porque hoje em dia A taxa de desemprego Tá baixíssima E ninguém mais quer trabalhar É por isso Ah sim, sim Verdade Mas ainda tem Hoje em baixo Antes dessa PEC Você vai pegar gente Lá do Nordeste Ou mesmo de mim Por exemplo Aqui em São Paulo Meus pais fizeram isso Meus pais eram Super burgueses Eles pegavam moças De Minas Aí Convidavam elas Pra vir morar Na minha casa Trabalhavam de emprego Dava um salário Pra ela Coitada da menina Acordava Fazia café Pra todo mundo Era a primeira A acordar A última a dormir Dava uma folguinha No máximo Uma vez por semana Assim Tipo Uma tarde Pra ela Para ela Afogar E trabalhava De segunda Domingo E ganhava Um salário mínimo Sem registro É o que o Bolsonaro Gosta Isso aí O Bolsonaro Tá nervoso Com isso aí Entendeu Sabe por quê Porque agora Se o cara Fizer isso Ele pode perder Até a propriedade Privada O imóvel Urbano Que ele tem Você entendeu Porque aí Você vai jogar Com a lei Da PEC Do trabalho escravo Eu achava Que devia perder Devia pegar uns Trinta anos de prisão O cara que tem É Eu também acho Ah Quem escravizar os outros Devia se tornar escravo Também Ele tem um escravo Por 10 anos Também Mas aí Pô Não é vocês que criticam Esse negócio Do ser um anarcapitalista Lá do cara Agressor Se agredir Não Nós não somos Um anarcapitalista Tá louco Mas não é vocês que fala Mas não é vocês que fala Assim Ah Se o cara agredir Ele não pode ser agredido Por causa que o direito Eu não Eu Tô doido rapaz Daí Direito positivado Direito positivado Uma empresa pode vir No Brasil Que a minha chevrão Espalhar óleo Por toda a nossa costa Dá 50 milhão Pro governo neoliberal Que saia de fininho Se fosse no comunismo Tinha ido pro paredão Igual na China Aqueles vendedores De isso Colocaram só da cáusica no leite Aqui Colocaram só da cáusica no leite Quanto pagou? Uma multinha Tá na rua Cachoeira Viciou um monte de gente Aí E jogo do bingo Tá na rua Ô Marivalto Eu quero fazer essa pergunta Pro Paulo Você já ouviu falar Nos piratas da Somália Né Paulo Ô Somália é um lugar Muito legal Eu queria ir pra lá Ah caramba Os piratas É um lugar muito Mas já tem governo Vai pra ver ela aqui Vai pra ver ela aqui Eu tô aceitando Uma passagem pra Somália Hein galera Já tem governo Já tem um ano Que tem governo lá Já Você já ouviu falar Ô Paulo Você já ouviu falar Nos piratas da Somália Já ouvi Já ouvi Você sabe o que eles eram? Não Os piratas da Somália Foi um grupo revolucionário Que começou a atacar Navios espanhóis Não Isso até eu saiba Que eles atacavam estrangeiros É um negócio assim Da costa Depois que o governo saiu Mas você sabe por que? Eles pegavam na costa Por causa que não tinha Fiscalização na marinha Mas você sabe por que? Porque não tinha governo Pra fiscalizar a costa? Não É porque a Espanha e a Inglaterra Estavam fazendo pesca predatória Ali na costa deles E pior Jogando lixo Radioativo Jogando tudo quanto é tipo De lixo na costa ali E o povo como não tinha governo Se uniu pra combater isso O que que saiu na mídia? Que os piratas da Somália Estavam atacando navios cargueiros Desses países Puta Então É o que acontece No sistema anarcapitalista Um país sem governo Ele não tem voz É por isso que Que é insanidade Você querer um país Anarcapitalista Dentro do mundo Onde existem governos Porque você É importante A população não tá bem Vai ter voz Eu não entendi Esse negócio de voz Vai ter voz A Somália era anarquia Era entre aspas Uma anarquia E tomou no rabo Não tinha governo País sem governo Meio de país sem governo Só toma Não tem como Ele tá falando que o importante É que as pessoas Estejam bem Você chegou a ler O Thomas Hobbes Pelo menos O básico do básico Ou não? Eu li Bem legal Não muito Ele fala assim O Estado Seria o Leviatã Seria um monstro Do mar O maior monstro De tão grande E tão perigoso Que ele iria impedir Os pequenininhos De ficar se autofragelando Então o Estado Ele surge o que? Pra impor Que nós somos Lobos do homem O Hobbes fala Eu acho que a guerra Não mudou Tudo bem Mas pra impedir Que a gente Desgrace o outro Que o vizinho Beba E taque pedrada No outro vizinho Surge o Estado Pra manter essas coisas Lógico O Estado Não consegue manter Por quê? O Estado Quanto mais mínimo Que for menos Ele vai ter controle Nas ações criminosas Dos seus indivíduos Vai ser criminoso No Estados Unidos Cacia com o FBI Pra estar fiscalizando você Agora aqui no Brasil Tem PCC da vida Fazendo o que quer Por quê? Falta de Estado Onde tem falta de Estado O crime prevalece Por isso que eu gosto de Rousseau Paulo Rápido Rousseau também Eu adoro Rousseau O fim da propriedade privada É um roubo Não Não Quem fala isso é o seu dom Não Rousseau Não fala que toda propriedade É um roubo É Rousseau O que fala pô Rousseau fala que os homens Nascem bons e livres Mas devido a lógica Da sobrevivência Você tem que ser um pouquinho Mal Pra poder sobreviver Rousseau O Rousseau fala que o cara que fundou a propriedade privada Foi o cara que secou a terra e disse que aquilo ali era dele E que tinha gente suficientemente boa pra acreditar nele Aí ele disse que quantos crimes, guerras, homicídios teriam evitado a humanidade Um cara que naquela hora ali Dissesse Não ouvia esse posto Não acredite, não ouça E se me postou A terra é de todo mundo e a de ninguém Isso, a propriedade de todo mundo e ninguém Mas você pega por exemplo o Locke Que ele fala assim no segundo tratado sobre o governo Ele fala assim Olha, se você tá no estado de natureza Aí você Aí tem uma maçã Você escala naquela árvore lá pra pegar a maçã Você entendeu Aquela maçã superna sua Propriedade privada Mas você não pode pegar todas as maçãs da árvore E deixar apodrecer O Locke foi claro Não, ele foi claro nisso Ele fala que o homem tem que ter um tanto de terra O quanto que ele possa produzir Não, o Locke ele fala assim A pedra e maçã tem que tá lá pra todo mundo poder comer Se você vai lá e pega a sua maçã é sua Eu não posso tomar de você Propriedade privada é sua Só que você não pode pegar todas as maçãs pra você Deixar apodrecer e o povo tudo morrer de fome Aí é absurdo Aí você tinha que perder seu pescoço É isso que se baseia a constituição brasileira A terra tem que cumprir sua função social Exatamente O princípio da sua... O princípio da... Propriedade social da terra Não é isso Não, cara, mas é esquisito Não é esquisito da propriedade Quando você começa a aumentar essa questão Essas interferências na propriedade privada Porque quando as interferências estatais na vida das pessoas Tendem a subir, entendeu? Por exemplo, em Campinas agora saiu uma lei Da questão de restaurantes cobrarem 50% De quem tem cirurgia bariátrica, entendeu? Entrou em vigor essa semana E essas interferências na propriedade privada vai Vai ter uma hora que vai chegar um cara aí Vai falar que você tem que abrigar Um mendigo na tua casa, entendeu? Porque você tem o quarto vazio Não, você tá lendo a lei distorcida, hein? A lei não diz que todo mundo Que tem operação Vai pagar metade em todos os produtos É assim Se você compra um prato feito Lógico que quem come menos Não, eu sei Eu não posso obrigar o cara A levar um prato cheio de comida E cobrar o preço total Eu acho que isso aí Mas o cara quer o serviço O que vai acontecer? Ou vai diminuir a qualidade Pra manter o preço Ou vai aumentar o preço Aí você me empresta a bola de cristal Que eu gosto de prever O futuro também Me empresta pra mim Não, não Isso é o mercado, cara Isso é o mercado Isso é óbvio O mercado? Quando, ó Escuta bem Quando falaram que Por causa da Dilma Obrigar A baixar o spread Dos bancos públicos Ia baixar o juro Ia quebrar os bancos privados Aí quebrou Intervenção Intervenção estatal Olha como foi bom Todos os bancos tiveram Que abaixar os seus juros E seu lucro Melhorando a situação Pra toda a sociedade Foi bastante Intervenção estatal Ô Paulo O problema Seu e dos outros Que eu até falei Com outro cara Que eu não lembro o nome É essa mão invisível De Adam Smith Aí, né? Ô, Médio Deixa eu te falar uma coisa Que o Maricama Ah, mas eu tenho uma pergunta Pra você Uma brincadeira Que eu vou fazer agora O Marival Tu tava conversando Com uma menina Que eu não vou citar o nome dela Pode citar Pode citar Ela vai processar você, cara Pode processar Aquela racista Aquela débil Ela falou que o mão invisível Ela falou que o mão invisível Era do Mises Tá ligado? Ela falou que era do Mises O nome dela mesmo? Me diga aí Escreva aqui Pode dizer o nome dessa Não vou falar Não vou falar, cara Não tô escrevendo Ah, mas ela é libertária Por que que ela vai Entrar no seu direito de expressão? Por que que ela vai Cristiane É o nome dela Aquela que falou mal No seu destino? Brasil Não sei o que é Brasil É, aquela Idiota Imbecil Manda ela me processar Ela fala publicamente Ó, ouve isso, Merlin Ela falou publicamente lá Que o cheiro Que ela usa perfume melhor Que o papel de gelo é melhor Que não gosta de ir no TV Me passa o link No canal dela aí Alguém Eu não conheço Ela não tem canal Eu quero O Facebook Facebook Aí eu tirei um print Do que ela falou Me passou Me passou Aí passei pros camaradas aí Postei E ela falou Vou te processar Aí ela convocou Todos os amigos dela Recebi um monte de ameaça No meu perfil Denunciaram meu perfil Tô com o Facebook bloqueado Me bloquearam Em todas as comunidades Onde eles têm administrador Ó a liberdade E a libertária A liberdade dela é essa Mande essa mulher me processar Ou me mande ela vir atrás de mim Senão eu enche a cadeira de tapa Ah, eu tenho um monte de print dela Lá falando que pobre é parasita Que quem recebe bolsa família É parasita Pobre é parasita O outro amigo dela lá falando Que quer ver o Chaves morto Que é o morto Eu imagino Esse povo fala merda Publicamente Numa rede social Aí você tira a print E fica brava de processar Olha os libertários na questão Eu quero ver Essa mulher Foi pra ela e o Paulo mesmo Me bloquearam Eu quero saber Eu quero saber Um dia que eu dei uma mancada Com vocês Esse type Por exemplo Você entendeu Tipo Eu sei me procurar Entrando em debate com vocês O Gilberto Pô Eu acho ele Cara a gente fina Mas eu não durmo Se eu não for zoar ele no Facebook Se eu não for tentar Tirar uma com a cara dele Por exemplo Por que você me excluiu do Facebook Seu então O que eu fiz pra você Pra mim não tem nada Pra mim tem nada Mas pra mim Não sinto como ameaça Pra mim nada é a mesma coisa Não, tá ligado Tipo Eu não O que você falou Mari O que eu fiz pra você Pra você me excluir do seu perfil Eu não te exclui do Facebook Pô Seu perfil foi bloqueado Você criou outro Você que não me adicionou Não Você me excluiu do outro lá Não Não exclui não Cara De verdade Não, não, não Não A minha adiciona lá agora Então Eu quero saber Não, não De verdade Ô Mari Eu tô falando sério Eu não te exclui cara Eu não exclui Eu não exclui o Gilberto Porra O Gilberto todo dia Até eu chego lá Eu pego meu celular E tá vibrando O Gilberto e o Francisco Penha Olha Vocês Tem alguma coisa lá Ai Pensa golpista Agora vai me pegar E eu não exclui os caras Tá ligado Por que eu exclui Você, porra Ah, é só você Que pode responder Eu não exclui você De verdade Eu não fiz nada pra você Eu ofendi você Uma vez Eu achei esquisito Porque eu não tava te achando Aí depois que eu vi Você tinha criado outro perfil Por que você criou outro perfil Falando nisso? Porque aquele lá Eles denunciaram Aí tinha uma foto lá Do Rock in Rio Que eu fui Tinha uma menina Com seis de fora Aí o Facebook me Me puniu Daniela Brasil O nome da Da pré-conceitosa Seleciona a imagem Pra todo mundo poder ver Enquanto eu faço Pergunta pro Pro Paulo Da mão invisível Lá da mão Acho que eu tenho Que falar pra aparecer Não? Não O Fonzio selecionando você Fica Fica Ah, beleza Eu quero ver Só um minutinho Eu quero ver essa mulher Chegando no Chegando no juiz O juiz Ele está processando Não, porque ele me Chamou de pré-conceituosa Ah, você tem prova Aí tem aqui Esse print screen aqui Pode me processar também Eu quero ver A cara do juiz Pô, par com isso aí Eu estou num hangout Eu não quero Eu vou parar Eu vou Só começando Meu querido Pra mim Eu falei Eu falei Tudo que você fala Ninguém está te obrigando A falar Depois que você falou Se você falou uma besteira Todo mundo erra Às vezes as pessoas falam merda Mesmo E eu falei Desculpa Aí você fala uma merda Aí eu repito a merda que você falou E fala assim Pô, o Paulo falou uma merda Aí você vem falar Que vai me processar Chama todos os seus amigos Pra minha Ó, tem um monte de acusação Tem um monte de ameaça Falando que vai quebrar tudo Meus ossos Então pergunta se eu O Heleno falou O Heleno O Heleno falou Que eu tenho um print aqui O Heleno falando Que me investiga Desde o Orkut Faz mais de 5 anos Que ele está investigando Eu Vai fazer levantamento Pô, perguntas eu estou metido Nesse ser comunista Se ligue Se ligue Eu quero saber Eu quero ver esse pessoal Me ameaçar Mas tudo bem Mas assim Estou só começando Meu querido Essa mulher aí E eu falei pro Libra é fantasma Eu falei Velho Ah, foi você que me sinalizou Eu falei Seu vídeo é homofóbico Não É... 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 Não É pré-conceituoso Ele não Então não fui eu Aí ele batei Pegou e botou lá o vídeo Eu sou homofóbico Sinalizei Mandei um cara de amigo meu sinalizar Eu avisei pra ele O Libra é fantasma, né? Foi Eu não tenho culpa Eu avisei pra ele Mas deixa eu falar Deixa eu falar isso pra vocês Ô Mari Eu não te excluí do perfil Eu estou bloqueado Acabei de ver aqui Estou bloqueado na sua lista É só você ir lá e me desbloquear Não ia bloquear Ô Merlin Como é que volta Pro normal agora A câmera aqui Ô Mari, olha aqui Porra Você está bloqueando Já está no normal Já está no normal Não, não Não, não Não, o Giba Está lá Está no normal É só você clicar de novo Que volta A pergunta pro Paulo Da mãozinha invisível É a seguinte, Paulo Que eu fiz pro cara lá Ele escorregou e não respondeu Por que que a gente não pode confiar Nos empresários? Porque eles têm uma índole Foi o exemplo que eu dei da lâmpada, né? Eu não sei se você sabe Mas a lâmpada Sim, sim Eles colocam a quantidade mínima De oxigênio Pra ela queimar, né? Senão ele duraria 60 anos Então essa que é a pergunta Que eu quero te falar Como é que você O que que passa na sua cabeça Pra trocar um estado Pela perversidade do mercado? Ô Gilberto Sua tela está aberta Eu estou ligado Pode ser que tem alguma coisa aí Que não é pra gente Não, eu estou ligado Estou sabendo Deixa eu falar com você Então Merlin Eu vou entrar na questão Daquele negócio do hangout de novo Ou supor que Que essa lâmpada Que não coloca oxigênio Custa pro cara lá 3 reais pra produzir E ele coloca oxigênio Se ele entrar no mercado E falar assim Porra, eu não vou Essa lâmpada vai durar 60 anos Ele vai tomar o picado pra ele Entendeu? É só ele não colocar oxigênio na lâmpada Ah, vai tomar Então por que que ninguém faz isso, ô Paulo? Não tem ninguém que pensa isso? Ninguém faz isso Por que, Mim? Eu sei um motivo Ah, eu sei É porque todo mundo se reúne E fala assim, ó O que que é melhor pra gente? Nós 30 aqui que produzimos lâmpada A gente colocar um pouquinho de oxigênio Onde nós aqui colocar a lâmpada de 60 anos E todo mundo ter que colocar Hoje pra você abrir uma empresa de lâmpada Tá ligado? Uma empresa geral É parte a rolo, você entendeu? É parte a rolo É parte a trampo desnecessário, sabe? Então, por exemplo Se eu tô pensando nisso E eu pego aí E eu invisto num cara aí Que saiba fazer lâmpada Eu começar um negocinho aqui, tá ligado? Entendeu? Tipo, quem que vai me derrubar Numa situação de livre mercado? Se eu Não tiver Barreiras do governo Pra eu crescer Quem é que vai Quem é que vai me derrubar? Ah, vou dar um exemplo pra você então, Paulo A Kodak A Kodak Ela descobriu a câmera digital Vários anos antes Só que ela lucrava mais dinheiro Vendendo um filme analógico Então o que que ela fez? Ela não lançou a tecnologia Ela escondeu Agora você pega Agora, deixa eu só terminar Você pega os exemplos dos carros hoje A tecnologia dos carros hoje É a tecnologia de 100 anos atrás É combustão de petróleo Porque o petróleo dá dinheiro Não é pelo carro É pelo petróleo Você pega a saúde Um monte de medicamento Não cura É só paliativo Porque isso dá dinheiro Se for curar o câncer Curar a AIDS O mercado farmacêutico quebra Então o capitalismo ele é assim Ele segue o lucro Ele não segue o bem-estar Nem sempre o lucro Nem sempre o lucro Gera benefício Você pega a padaria, por exemplo O padeiro ele compete com o outro Pra ver quem faz o pão melhor O pão mais barato Aí é fácil Porque qualquer um pode fazer pão Mas carro Medicamento Alimento Produto e tecnologia Não funciona Pela lógica do mercado Vocês adoram falar Que o governo Quem comanda Na verdade É grandes corporações Não é o governo É Mas o governo Que quebrou a patente Dos coquetéis De AIDS Quem fala isso Não é nós Vamos tocar nesse ponto Vamos tocar nesse ponto Vamos supor que Eu estudo medicina aqui Eu tenho um grupo de estudo E eu estou desenvolvendo Um remédio pra AIDS Pra curar AIDS E quem está te pagando Quem está te pagando Eu estou fazendo isso Porque eu quero ganhar dinheiro Tá ligado Ah e você está tirando dinheiro Ah e você está tirando dinheiro Da onde Isso aí é caro Não vou supor Merle Porra eu estou fazendo Eu sou rico Mas esse é o problema Não deixa eu falar Deixa eu falar Não deixa eu falar Eu sou rico Eu sou rico E meu pai me deu dinheiro Pra descobrir a cura pra AIDS Pronto É o seguinte Eu estou lá com meus amigos Lá tal Estou lá com Não com os amigos Estou com um grupo pesquisador Descobri o remédio pra AIDS Pensei meu remédio pra AIDS Entrar no Brasil Pra ele poder ser vendido E vai passar por onde Hein? Anvisa E anvisa é acima do bem e do mal Não meu querido Se você inventa o remédio pra AIDS E vende remédio pra AIDS E cura todo mundo Você morreu Você não vai vender mais nada amanhã Por que que vai O povo vai comprar remédio Se ele já está curado É O farmacêutico O que que é melhor pra ele Inventar a cura da AIDS Ou inventar coquetéis melhores Que deem mais vida ao IDF Ah mas eu já não concordo não Eu acho que se o cara Que inventar a cura pra AIDS hoje O cara vai ficar milionário Bilionário Ah eu acho O cara vai ficar milionário Ele vai ficar rico de um tanto Ele vai ficar de um rico Só na África ele vai ganhar bilhões Ah os africanos tem dinheiro Pra comprar remédio caro Mas aí meu amigo Aí o governador De fazer Ah mas daí é o governo Mas a questão é Tá ligado Tipo Por que que Porque essa questão do cara Entrar com medicamento pra AIDS Por exemplo hoje no mercado É benéfico pra ele Entendeu E outra Entra na questão dele também Que você falou Você não falou que as pessoas Iam fazer coisas Não buscando lucro Entendeu Vai que esse cara Não mas você me entendeu Por que que eu vou curar a AIDS Eu ganho mais dinheiro Vendendo coquetel É essa a pergunta Sim é Eu sou Pra você entender Paulo Eu sou uma empresa Que tem patrocinadores Pra descobrir a cura da AIDS O que que é melhor Pra mim Eu como empresário Eu investir esse dinheiro Na cura da AIDS Ou investir esse dinheiro Na melhoria dos coquetéis Que existem Melhoria dos coquetéis Então É essa a lógica Não tem conversa Não Mas o cara pode Mas o cara pode Ele pode mas não vai fazer Eles podem fazer muita coisa Mas não vão Bom pessoal Pessoal Dá licença um pouquinho só Eu recebi a mensagem Que vai encerrar o Hangout O tempo Então pra não acabar no meio Aí ficar chato Infelizmente A gente pode até continuar conversando aqui Mas Vamos continuar Vai levar pra caramba Mas deixa eu Vamos finalizar agora aqui Cada um se quiser fazer Considerações finais Sobre o tema Que foi aqui Os caminhos atuais Pra esquerda Se alguém quiser Fazer uma consideração final Aqui Cada um E aí a gente encerra Tá bom? Mas tem que ser rapidinho Gilberto Fala aí Rapidinho Falar rapidinho Porque já saiu do tema Há muito tempo O tema já não é Só pra dar o fechamento Mas eu acho que O caminho da esquerda hoje É Pra mim A esquerda A esquerda no Brasil Que pra mim Os poucos partidos de esquerda Que tem no Brasil O PSTU e o PSOL Eu acho que ele tem que lutar mesmo Pra melhoria das condições Da vida Da maioria da população Melhoria da classe trabalhadora Que eles representam o trabalhador Não tenho nada contra o PSDB O PMDB Mas eles representam a elite Então O povo O povo trabalhador O proletariado Tem que votar em partido Que represente a classe dele Então eu acho que É a melhoria das condições de vida Melhoria da saúde Da educação E da inclusão Acho que é essa saída Tentar melhorar a vida Eu acho que é isso aí Beleza Então Marivaldo Fala aí Ah Eu acho que a esquerda Tá muito fraca A retomada da direita Deixou claro Com esse trabalho do Hugo No Paraguai Do Zelaya Que nem Vem mesmo não A esquerda vai só Até onde Deixar O Lula Quase dançou Em 2005 Se continuar Vai dançar Se continuar A tirar o povo Da senzala E jogar pra perto Da casa grande O Lula Não dura muito tempo E infelizmente É assim O Estado Está aparelhado Pelas elites E as elites Não vão aceitar Continuar lavando A privada Tem que ter o pobre Na miséria Pra ganhar 600 reais 500 reais 300 reais Pra limpar A privada do Rio Eu acho que a esquerda Não caminha muito bem É um momento Muito perigoso Eu concordo Com você O Merlin Fala aí O que você acha Primeiramente Eu vou falar do Lula Rapidinho O que é o seguinte O Lula teve O queijo e a faca na mão Quando ele subiu Ele subiu com apoio total Então ele podia fazer Não teve O Senado Nem Câmara Não, não Pera aí O presidente é o seguinte Se o presidente Tem 70% Do apoio popular Ele faz a porra Que ele quiser Senão o povo Está do lado dele Isso aí não tem conversa Foda-se o Senado Foda-se Não, vou deixar ele Finalizar Só senão não vai dar tempo Vamos lá Então é isso que eu estou falando Ele subiu com a faca E o queijo na mão O executivo Que tem apoio popular O Senado É descartável O Getúlio prova Que isso daí não Pera aí Tá, depois a gente Escute isso aí Mas o que eu quero dizer É o seguinte É, para encerrar isso Pode falar O Lula O Lula para mim Foi um excelente administrador Sem dúvida Agora o que eu exijo Independente se ele é de esquerda Ou direita É o seguinte Se ficar comprovado Que ele roubou Que ele é corrupto Ele tem que ir para a cadeia E outra Se ele é inocente Ele tem que se submeter Ao poder Que vai julgá-lo E vai reunir provas Isso aí é um direito É um dever moral dele Não é esse negócio De blindar o cara Porque ele é um patrimônio Então, deixando esses dois parâmetros Lula foi um bom representante sim Porém, as cagadas que ele fez Ele tem que responder O filho dele tem que ir para a cadeia Porque eu quero saber De onde que veio aquele dinheiro e tal Agora, só para finalizar Eu acho que a esquerda Hoje em dia Eu acho que o representante Bom que a gente tem Repetindo, é a Alemanha Eu acho que você ser social-democrata Hoje em dia Eu acho que é a única coisa Que está dando certo E a gente vê que está dando certo Então, basicamente, é isso Obrigado aí mais uma vez Pelo convite E a todos Valeu, obrigado Paulo, fala para a gente aí A situação da esquerda no Brasil Sobre a sua ótica Eu acho que se o caminho da esquerda Que vai tomar no Brasil Eu não sei Mas se o caminho que o Brasil Vai tomar Se a esquerda continuar no poder Vai ser o abismo Eu faço Beleza Dá bom Bom, eu como já falei desde o começo Eu sou bem pessimista Eu estou assim Bem pessimista Eu acho que Infelizmente Como eu disse no começo Eu vou considerar o PT esquerda Porque é a esquerda que a gente tem aí Eles estão 10 anos no poder Vão completar 12 Mas eu temo muito que eles não continuem E que tenha sido só isso Aí o que aconteceu mesmo Foi bastante até, é claro Mas a gente esperava mais E de repente se cair na mão de novo Da direita Eu acho que não vai ter mais chance Se eu não sei A gente voltar a lembrar Do nosso amigo aqui Marichela Que pensava em outras vias Que dão a democrática Para implantar a justiça social no Brasil Então é isso aí Agradeço a todos aí Que assistiram Que participaram do Hangout Que assistiram Ao Giba Ao Mari Falton Ao Merlin Muito obrigado pela presença Ao Paulo Muito obrigado pela presença também E é isso aí Vamos partindo E até a próxima Obrigado aí Um abraço para todos Um abraço